Cotrim, valeu com a gente aí, a galera do supermercado, Cotrim, valeu, sacolão, três irmãs, aquele abraço, a galera do açougue e meceria paraíso, domina mais uma vez de longe, olha a Priscila, vai procurando a companheira, tenta bater mais uma vez, vai forçando a jogada aqui, tenta mais uma vez a Mariana, forçou, a bola vai saindo, é lateral, lateral que pertence, a equipe das Galáxias, aliás do Riva, por enquanto 2 a 0, Riva aí, o... É, Chitão 2 a 0, placar aí bem estabilizado, o time das Galáxias vem fazendo o seu trabalho, enquanto isso, o time do Riva também vai tentando reverter a situação nesse campeonato aqui em Morrinhos. Olha aí, tentou, parou, 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 foi derrubada a jogadora Valéria do Riva, é falta, Riva? Falta já registrada, computada, é perigo nesse momento para o time das Galáxias, e justamente o time do Riva vai para a cobrança, é tudo ou nada agora, é loteria, Vistão. É Biana, quem vai bater, a goleirona Valéria pede duas na barreira ali, poderá ser o primeiro capricho, galera, agora vem comigo, quem sabe o primeiro gol aí da equipe do Riva, é Biana, ela bate bem, mandou, defendeu Valéria. Bela defesa, hein, Riva? É, Chitão, a Biana foi bem precisa no lance, mas a Valéria fez a defesa bem no cantinho ali, mandando o perigo para fora. Valeu, galera que sintonizem com a gente, vereador, ô, Mero Castro e forma, o tempo e o placar da Copa Feminina. Tempo e placar. Cinco, cinco gravados da etapa final e o placar tá lá. Galáxicos tem dois. River, zero. Chitão da Bahia, valeu, cara. Ih, como valeu a galera que se ligue no esporte, Alêria vai tentar diminuir, agora bateu, vai entrando, golaço. A hora é agora de gritar gol. Golão, golão, golão. Pegou bonito. A camiseta cinco. Diminuindo o placar, bateu bonito. Ali, sem chance. Biana, Biana. Vai fazer o segundo gol do empate, defendeu, cortou a zaga. É contra-ataque. Vem comigo, galera. Poderá fazer o terceiro. Vai defendendo. Dois a um. Biana diminuindo. Diminuindo para a equipe do River. É falta. Parou, parou. Biana foi maldosa, foi cruel. Diminuindo o placar. Dois a um, hein, River? É, Chitão. O time de Minas Gerais, de Janaúba, diminuiu o placar nesse momento. O River conseguiu aí já os primeiros passos para reverter a situação, aproximando aí do empate. Segue dois a um agora nesse momento. Valeu, galera. Sempre sintonizado com a gente no clima. É jogão de bola por enquanto. Dois a um. Está dando a equipe dos Galácticos. Gols marcados dos da jogadora Erika. Diminuindo. Biana, camiseta cinco. E a galera lá em Janaúba, obrigado aí. Curtindo a programação aqui ao vivo no YouTube da Guanete TV. Domina mais uma vez, força jogada. A bola vai sobrando ali. É lateral que pertence mais uma vez. A equipe dos Galácticos, dois a um. Vai vencendo. Vai encaminhando. Uma boa classificação porque ainda tem mais um adversário no grupo. Olha aí. Trabalha mais uma vez agora. Sempre a jogadora Priscila. Dominou. E agora chegou bonito. Na moral, na moral ali. Cortando e a bola vai sobrando. Olha o contra-ataque aí das Galácticas. Tentou, forçou. A bola vai saindo. Vem cara. É, Chitão. Já saiu sem perigo nenhum. E nesse momento é jogão de bola. E você do outro lado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Guanete TV. A TV que rompe fronteiras com você. Valeu. Galera sempre se tanizado com a gente. A bola é dominada ali. Mais uma vez pela jogadora Valéria. Ela vai procurando aqui no meio da quadra. Tentou, forçou. A jogada, a bola vai saindo. Assim, a jogadora sempre, Eduarda. Ela força ali. Trabalhou. Olha o lance perigoso. Vai entrando ali. Tentou. Corta ali. Chegou tirando. A bola não sai ainda. Poderá ser o empate. Olhou. Demorou. Cortou um sintonizado com a gente. Olha o contra-ataque. Agora vem comigo. Poderá ser o terceiro. Tirou bonito. Vai bater bonito. Bateu. Para fora. Bonito, hein, Riva? Um belo contra-ataque aí do time das Galácticas. Nesse momento, elas conseguiram aí fazer esse contra-ataque. Mas não finalizou bem. Mandando a bola para fora. E informou o vereador Homero Castro. Valeu, galera. Sempre sintonizado. Trabalha ali. Vai recebendo. Regiane é boa de bola. Tirou bonito. Vai fazer. Foi falta. Ela tirou bonito. Ali, Riva. Regiane sobrou. É falta, hein, cara? Já registrada aqui em Morrinho, Chitão. Falta registrada. E as garotinhas já seguem para cobrança. E pintou. Amarelou, Chitão. Valeu. Amarelou. Como diz o nosso Rivaio Rodrigues. É lance perigoso. Quem sabe agora poderá ser o terceiro. Vai vencendo dois a um. A equipe dos Galácticos joga de vermelho e branco. Já a equipe do Riva e lá de Janaúba. Jogando aí de verde e preto. É agora. Vem comigo, galera. Acompanha. É lance perigoso. Poderá ser o terceiro agora. Quem vai bater ali é sempre ela. Rua bateu. Defendeu. Tava atenta a goleira Betânia. Hein, Riva? Chitão. Uma bola bem colocada ali nessa cobrança de falta. Mas a Betânia sempre atenta no lance. Afastou o perigo. Agarrando a bola. Mandando pra fora. Valeu. Galera sempre sintonizado com a gente. Trabalha mais uma vez. Vai forçando aí. É a equipe do Riva. Aqui vai ir perdendo por dois a um. Tentou. Deu mal ali. Olha agora. Vai fazer de longe. Bateu. Golaço. A hora é agora de gritar gol. Gol. Eduarda. Camiseta 10. Ganhou do corpo. Mandou um canhão a picudaça. E Eduarda não perdoa. Eduarda. Eduarda fazendo. Galácticos. Um, dois, três. E vê. Tem um. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu. Eduarda. Pegou uma pedrada. Olha o Riva e o Rodrigue. Que belo gol. Três a um, hein, cara. É, Chitão. A Eduarda não mediu esforços. Foi esperta. E estufou a rede. Ampliando o placar. Ainda mais pro time das Galácticas. Olha a Regiane. Bateu bonito. Ela pegou de canhoata. A bola foi forte, hein, Riva. É, Chitão. Muito forte a bola de canhota. Então, ela foi um tirombaço. Valeu. No clima todo esse irmão, por enquanto. Três a um. Vai dando o Galáctico. Tem ali a jogadora Regiane. Ela já perdeu a bola. Deixou ali. Em cima do lance. Vai fazer um golaço. A Priscila vai bater ali. Chegou com tudo. Foi com tudo ali. Quase era um belo gol ali da Priscila, hein, Riva. É, Chitão. A Priscila estava ligada. Tentou ali. Esforçou. Mas acabou sendo impedida nesse momento por esse lance de faltar. Informou. Prefeitura de Guanabia. O trabalho é a nossa marca. Valeu. No clima já batido. Agora vai tentar. Vai perdendo. Três a um. Galáctico vai estreando com vitória. Ali a jogadora Betânia. Ela recomeça mais uma vez. É a equipe do Riva aí. Lá de Janaúba. Forçando a jogada. E a bola vai saindo mais uma vez. Três a um. Três a um. Tá dando a equipe dos Galácticos. E a galera curte tudo ao vivo também no nosso Instagram. Chitão da Bahia. Vai lá. Com o Instagram. Tem tudo durante toda a programação esportiva. Tirou a Betânia. Boa de bola. Garotinha. Tentou. Forçou a jogada. A bola. Teve um tapinha ali. Escanteio para a equipe dos Galácticos. Jogando bem, né, Riva? É, Chitão. Os Galácticos estão mostrando para que veio. Jogando bem. E foi pegado e puxado. E já seguiu no lance. Valeu. Galera sempre sintonizado com a gente. No clima tudo em cima. Olha aí. É a Betânia. Força jogada. Vai procurando. Chegou bonito ali. E a bola foi explodindo. Vai sobrando mais uma vez ali. Para a goleira Ana Valéria. Ela administra. Vai procurando aí. Tenta mais uma vez ali. A jogadora Regiane deu bonito. E agora de longe. Bateu a bola e explodindo mais uma vez aí. É lateral. Lateral que pertence. A equipe dos Galácticos. Três a um. Trabalha mais uma vez. A garotinha. Força jogada. A bola vai saindo novamente. É lateral lembrando a galera aí. Que de segunda a sexta. Às seis da tarde. Eu trago todas as informações do mundo esportivo. No programa Balanço Esportivo. Da Rádio Cultura de Guanambi. Seis da tarde. Tem balanço esportivo. Credibilidade no mundo da bola. Vem comigo galera. Trabalha mais uma vez. Agora vai dominando ali. Sempre olhando. Procurando agora a companheira. Recebe aqui a camiseta nova. A jogadora Valéria. Ela tenta tirar a força jogada. Tentou a Priscila. Não deu. Hein, Riva? É, Chitão. Não deu. A bola foi na lateral. Lateral na moral. É jogão de bola. E você do outro lado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Guanete TV. Fica ligado em todos os lances do futebol local. Aqui da nossa região. Em Morrinhos. Em Guanambique. A gente tem. E a região toda ligada e plugada com a gente. Valeu. Olha aí. Tirou de novo. Bateu a bola. Explodindo. Vai trabalhando mais uma vez. Jogador Valéria. Olha o contra-ataque. Agora vem comigo. Chegou bonito. Tirando ali. Bola é pro mato. É jogo de campeonato. Eduardo não quis brincadeira, né, Riva? É. Ela não tá pra brincadeira. Tirou a bola. Mandou pra fora. Justamente pra poder afastar o perigo. Olha aí. A bola chegando. Teve um desvio ali. A lateral que pertence mais uma vez. A equipe do River. Vem comigo, galera. Lembrando que vocês também acompanham tudo aí no nosso YouTube. Ao vivo aí. Coloque aí. Guanete TV. Guanete com temudo. E TV. Guanete TV. Sintonize com a gente aí no nosso candalzão do YouTube. Você fica por dentro de tudo. De todas as informações do jogão de bola. Trabalhou. Mais uma vez. Vai chegando. Vai tirando. Olha o contra-ataque agora. Tenta mais uma vez. Aí. No contra-ataque. Tentou. A bola chegou. Foi tirada ali. É lateral, Riva e o Rodrigue. É, Chitão, lateral na moral aqui. Já vai as garotinhas para a cobrança. Já cobrado. Aí. A Camila recebe. Ela tenta levar na cartinha. Vai bater ali. Com tudo. A bola passou. E a Valéria ficou de olho, hein, Riva. É, Chitão. A Valéria está de olho. Ficou esperta. Sempre ligada. Olha, Chitão. Para o pessoal aqui de Morrinhos. Não saia daí, não. Que depois desses jogos eletrizantes, teremos grandes shows astros. Viu, com o Kel e o Del Monte. É, as meninas. Calda Rocha. O Calda Rocha canta muito. Nós vamos curtir aqui também. O Cal e depois, ali, joga dura essa galera aí. Del Monte e Calda Rocha. É legal, legal, legal esse cara. Canta muito, hein. Eu mesmo vou curtir esse showzão nessa noite maravilhosa. Olha aí. É, agora poderá fazer. Tentou perder. O Valéria agradeceu. Vai tirando mais uma vez. Vai forçando a jogada. É, a equipe dos Galácticos. Olha aí. É, agora vai fazer ali. Tentou mais uma vez. Bateu. A bola explodindo. Vai saindo. Regiane está doido para deixar o dela, não é, Riva? É, Chitão. Ela quer marcar o golzinho dela e puxar. Corrigido é a Camille. Camille. Olha aí. Vai tentando mais uma vez. Agora bate, rebate. Sobrou. E agora vai bater. Defendeu Betânia. Estava atenta, hein, cara. É, Chitão. Então, atenta no lance. A Betânia sempre ligada, afastando e mandando o perigo fora. Olha a Priscila. Ela tenta dominar. Ali chegou no bate, rebate. Em cima do lance. Vai correndo. Administrando agora a força jogada. Vai trabalhando. Vai tentar agora fazer o quarto. Bateu ali. Vai entrando. Betânia. Está batendo. Vereador Humero Castro. Informa. O tempo e o placar da Copa Feminina. 15, 15 cravados na etapa final. E o placar está lá. Galáticos 3, River 1. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu a galera que se ligue no esporte. Domina mais uma vez a equipe do River. Sai com a jogadora Priscila. Força jogada. Ela procura aqui no centro da quadra. Olha aí. Tentou. Deu um biquinho ali. A bola vai saindo. No clima 3x1. Vai dando a equipe do Galáctico. Domina mais uma vez a Priscila. Na força jogada aqui na direita. Tentou mais uma vez. Chega ali tirando. A jogadora Érica. Valeu o contra-ataque. Agora poderá fazer o quarto. Domina. É boa de bola, garoto. Vai mandar ali. Defendeu Betânia. Estava atento, River. É, Chitão. Nesse lance aí, a Érica fez uma colocação muito perfeita com a bola. Mas a Betânia estava lá para poder tirar a felicidade dela e fazer a super defesa. É, lembrando a galera aí que a Camille saiu. Estava doida para fazer o gol dela. Camiseta 9. A jogadora Camilla. Olha aí. Forçou. A jogada deu mal. Trabalha mais uma vez ali. Em cima do lance. Vai trabalhando ali. Recebendo sempre. A jogadora Érica. Ela força. A jogada deu mal. Sobrou mais uma vez aí. Tirou bonito. E a jogadora Priscila. Vai tentando para a companheira. Agora vai fazer. A bola passou. Riva. 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 E essa passou. Hein, cara? É, Chitão. Passou por todo mundo. Tinha endereço. E acabou perdendo no meio do caminho. Futebol é assim, né, Chitão? Valeu. Joga. Jogada em lambaria. Pescado. Trabalha mais uma vez. Agora domina a jogadora Érica. Ela força jogada lá na direita. Olha o contra-ataque. Agora dominou. Vai fazer. Bateu para fora. Para fora. Riva. É. A bola é lá fora. A bola é no mato. Porque o jogo é de campeonato. E você ligado com a gente na Gonex TV. Não perdendo o lance. Não deixe de se inscrever. Veja, Larice. Olha aí. Recebeu ela. Vai fazer. Agora bateu. Vai entrando. Defendeu. Betânia. Olha o contra-ataque. Forçou. A bola foi forte. 3 a 1. 3 a 1. Hein, Riva? É, Chitão. 3 a 1 aqui em Morrinhos. E olha só para você ver, né? A insistência como a insistência e a persistência das meninas aqui do Galáctico. Tentam para poder surgir efeito. Mas a Betânia também insiste, persiste e faz aquela defesa, né, Chitão? É, a goleirona Betânia trabalha mais uma vez agora. Domina de longe. Vai experimentar. Bateu. Vai entrando. Defendeu. Está batendo da goleirona Valéria. O jogo é movimentado. É as duas grandes equipes. Olha o contra-ataque. Deu mal. Sobrou. Vai fazer. Bateu. Para fora a bola teve o desir. Quase era ali o quarto, o Rivaio. É, Chitão. De fora da área, a garotinha tentou, mas acabou que a bola desviou. É, tiro de canto já batido. Já batido. Vai dominando mais uma vez ali. A administração vai trabalhando. Sempre a equipe dos Galácticos. Longe para fora. Arriscou bonito. A bola saiu sem perigo ali. Qual é, qual é, hein, cara? É, Chitão. Saiu que ninguém viu a bola sem perigo nenhum. Não assustou ninguém aqui em Morrigo. Olha aí. Agora vai fazer de longe. Bateu. Vai entrando. Defendeu. Ali a jogadora, a Valéria. Deu um tapinha. A bola saiu, hein, cara? É, Chitão. Um tapinha. Mandou para fora. Nada disso. É, fora. Olha aí. A Priscila trabalha mais uma vez. Chegou batendo ali. Sem perigo, sem direção. Aí é 3x1. 3x1 vai dando a equipe dos Galácticos. Aproveitar, mandar um grande abraço também aí ao presidente. Da LDG, Silmarco Antônio. Também é o vice. Jojão do esporte. Valeu, galera do supermercado. Coutrin. Valeu, a galera do sacolão. Três irmãs. Aquele abraço. Também o açougue. E meciaria paraíso. Domina mais uma vez aí. Vossa jogada. A jogadora Priscila trabalha mais uma vez. Valeu contra-ataque. Tenta aí. A bola foi saindo. Deu um toquinho e vai saindo. Minutos finais. Está chegando a hora. É, está chegando a hora. Minutos finais. O time aí dos Galácticos, por enquanto, segurando a vitória. E o time aí do River tentando reverter a situação. Mas o jogo é lá e cá. É movimentado como sempre, né? Olha, tentou ali. Sai a goleirona. Betânia mais uma vez ali. Com o pé tirou ali o que seria. Evitando o quarto gol. A bola é trabalhada mais uma vez. Está vencendo. O jogo não para. Bateu. Chegou a Erika. Deu um tapinho ali, né, cara? É, Chitão. Ela é insistente, persistente. Ela quer cravar o terceiro, viu? Ela com ela não tem brincadeira. Olha aí. Trabalhou, sobrou de longe. Vai entrando para fora. Qual é, qual é, galera? Lembrando a galera, aos ouvintes aí da Guanete TV. Que a gente volta amanhã na semina grande final. Com toda a equipe completa. Com transmissão ao vivo. Obrigado mais uma vez aí. A galera que continua com a gente. Lembrando que logo após aí vem mais um jogão de bola. E a galera sempre sintonizado com a gente. Qual é, qual é? A galera, a gente da Guanete TV. Se despede nessa noite maravilhosa. Na abertura desse belo campeonato aqui. Valeu, Mara. Valeu, Josi. Valeu, Elton. Aquele abraço aí. Amanhã a gente volta. Às 17 horas. Transmitindo tudo. Acabou. A final é a final. Acabou o fim de jogo. 3 a 1. Deu galáctico. Vencendo e convencendo. Vamos lá para a gente ver agora. Se bate um papo com a jogadora. Vem cá, Érica. Érica. Ô, Érica. Vamos lá. Bateu um papo agora. Fez gol, vai falar com a... A Érica não... Ô, Zezé. A Érica não quer falar, né? Tem perigo, não. Mas vamos lá com a Eduarda. Eduarda, vai lá. Vem cá, Eduarda. Vem, Eduarda. Fala um pouquinho aqui. Vamos falar com a Eduarda. Cansou, Ivaíl. Está mais cansado do que você, Eduarda. É, Chico, não. Ela correu mais do que eu. Ela estava jogando bola. Eu estou aqui atrás das câmeras, né? Jogo, né? Jogo difícil, Eduarda. Parabéns pela vitória. Obrigada. Foi um jogo muito difícil. O time delas foram para cima também. Mas, graças a Deus, a gente saiu com a vitória. Agora, descansar um pouquinho e a batalha continua, né? É, continua. Amanhã tem outro jogo para a gente e vamos para cima ganhar. Valeu. Aí, vai descansar agora a equipe dos Galácticos. Valeu, Zezé. Valeu, Cleide. Mais uma vez, parabenizando aí a bela vitória da equipe dos Galácticos. Aí, terminou 3 a 1. Dois gols da jogadora Érica e um dessa jogadora que acabaram de falar agora, a jogadora Eduarda. Diminuindo ali a jogadora Biana para a equipe do River. As duas equipes agora voltam a se confrontar amanhã com outros adversários. Está aí a nossa programação esportiva. Lembrando a galera que transmitiu o primeiro jogo aí. Uma bela vitória da equipe aí, das meninas da Beatriz Calçados. E agora, transmitindo também aqui a equipe dos Galácticos. A equipe nossa é da Guanete TV. A gente volta amanhã na semifinal e na grande final. Mais uma vez, agradecer aí os nossos patrocinadores que sempre apoiam e incentivam o nosso esporte. Contamos aqui hoje com a presença do prefeito Arnaldo Azevedo, nosso NAL. O deputado estadual Felipe Duarte. O presidente da Câmara de Guanambi. E o vereador Zaqueu Rodrigues. Também o vereador aqui do distrito de Morrinhos. Homero Castro. Jorjão do Esporte. Vice-presidente da LDG Liga Desportiva Guanambiense. E também o presidente da Liga Desportiva, o senhor Marco Antônio. Agradecendo mais uma vez aí a bela organização das equipes. Comandada por Josimara e o Elton. E claro, o Beto. A gente fica por aqui. Amanhã volto com mais emoção do jogão de bola. Amanhã tem transmissão da semi e da grande final. Pois não, diretor? Alguma coisa não, né? A gente está lembrando aqui que o pessoal de Morrinhos, logo mais, daqui a pouco, depois de terminar todas as partidas de hoje, terá dois shows com Bel Monte e o Calda Rocha. Calda Rocha. Canta muito. Lembrando agora que nós vamos ter mais um jogo aqui. Essas duas grandes equipes. Antônias de Guanambi vai enfrentar o Vasco. Que jogassem Antônias, que tem grandes jogadores. Essas Antônias que foram vice-campeãs em Caetité. E para finalizar hoje ainda, teremos mais um jogo aí para fechar a noite. Matina em campo também. Então, em quadra. Então, está aí. Bela partida. Duas partidas transmitimos. E agora Vasco ali. O Vasco chegando. O Vasco, se não me engano, acho que é de bom Jesus da Lapa, viu? Exatamente. O Vasco é de bom Jesus da Lapa. Vai enfrentar a forte equipe de Antônias de Guanambi. Deixa eu ver como é que está. Vamos pelo menos ver as duas equipes adentrar, né, diretor? Segura mais um pouquinho. Para a gente também registrar a importância aí do Vasco. Que é de bom Jesus da Lapa. Nas cores aí, realmente, alvinegra. Que é o Vasco da Gama. E também teremos aí Antônias. Com a sua camisa também muito bonita aí. Uma camisa lá, rubro negro. Vai ser um duelo, hein? Rubro negro de Guanambi contra bom Jesus da Lapa. No oferecimento aí de Homero Castro. Ô, Riva. Ô, Estão. Homero, Homero Castro. Tem condição de jogar bola, Riva? Rapaz, ele está em forma, viu? Ele joga assim, viu? Você já viu Homero jogando? Nunca vi, mas... E como é que você sabe que ele joga, Riva? Deixa eu falar aqui. Não podemos subestimar ninguém. Eu sei que ele vai jogar bem. Homero já foi embora ou não? Está aí, né? Homero está ali, sentado ali. Está ali conversando ali com a Macanudo. Com os companheiros ali. Lindomar joga bola, Riva? Rapaz, nunca vi o jogo de Lindomar também, não. Mas, com certeza, pode ser que joga bem também. Lindomar é ator, né, Lindomar? Ator, né, Lindomarzão? Grande Lindomar. Domador. Domador de cobra. Grande Lindomar. Fatura bem. Segura um pouquinho aí para a gente faturar, né? Lembrando mais uma vez, agradecer aí o nosso prefeito Nau esteve aqui presente, né? Legal, né, Riva? Isso. E a gente vai pegar ali também uma entrevista com o pessoal de Bom Jesus da Lapa. Outra cidade importante lá do oeste da Bahia. Olha, gente, várias cidades aqui. A capital baiana da fé. A capital baiana da fé, onde realmente a Lapa tem grandes jogadores. Inclusive, o nosso centroavante do Flamengo, Hernando Ebrocador, que fez muita história no Flamengo. É lá da cidade de Bom Jesus da Lapa. Entre outros grandes jogadores que nós temos aí nessa cidade tão importante aí, que é Bom Jesus da Lapa. Lá no oeste da Bahia. Claro que também teremos aí, claro, grandes jogadores lá em Bom Jesus da Lapa, com passagem no futebol de Guanambi, como tinha e outros grandes craques, né? E hoje temos também lá na Lapa, em Bom Jesus da Lapa, um mega campeonato aí. As Antônias chegando, as grandes jogadoras das Antônias também já chegando. Uma grande equipe. Agora é Guanambi contra Bom Jesus da Lapa. E a gente, claro, mais uma vez aí, vamos saber. Riva, Caculé encarou Morrinhos. Deu Caculé, né? Deu Caculé, deu Caculé. Agora tivemos aqui Guanambi contra Janaúba. Deu Guanambi, né? Pois é, Bahia e Minas. Nesse jogo agora teremos aí Guanambi de branco encarando a equipe do Vasco, que é lá de Bom Jesus da Lapa. Então, que legal aí, né? Os grupos bem divididos. Então, assim, cidades mais cidades se confrontando, né, Riva? Com certeza, Chitão. Cidades e mais cidades. Parabenizar a Josi, a Mara, o Elton e o Beto por essa organização desse evento que já chegou à sua quinta Copa de Futsal Feminino aqui de Morrinhos. A gente, lembrando que a gente vem sempre acompanhando os campeonatos. Lembrando que dia 14 começa o campeonato lá em Limeira, né, Chitão? Então, 14 próximo de agosto, de agosto, não de abril, perdão, tô longe. E o pessoal tá sempre ligado nos grandes campeonatos aqui da nossa região. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí para os seguranças aí, a Academia de Segurança. Que legal, Renate, né? Aquele abraço, ele é coordenador. Valeu os meninos que fazem a segurança. Todos os eventos aqui da nossa cidade, a Academia de Segurança. Contrata esses meninos aí, são grandes profissionais e ótimos também aí com a segurança. Valeu aí, Academia de Seguranças, aí dando aqui total apoio, assim como também o Núcleo de Formação de Bombeiro Civil, através aí da Luciana Angélica. Legal, as equipes do Rio, agora de Bom Jesus da Lapa, o Vasco da Gama. Aliás, o Vasco da Gama não, né? Eu fui lá no Rio de Janeiro. Vasco de Bom Jesus da Lapa. É, Vasco de Bom Jesus da Lapa, encarando aí as Antônias de Guanambi. Que legal aí, que duelo, né? Se preparando aí as duas equipes, já para adentrar aqui a quadra. A gente vai mostrar um pouquinho aí para os internautas, porque a gente volta amanhã na semi e na grande final. Desejar às meninas aí que possam realmente fazer um grande jogo, assim como as demais equipes que já passaram por aqui. E obviamente aí, sem dúvida nenhuma, que amanhã nós vamos encontrar na grande semifinal e na grande final aqui do campeonato, na quinta Copa de Futsal Feminino em Morrinhos. Pois não, Riva? Então, mandar um abraço para esse pessoal aqui maravilhoso de Morrinhos, que sempre acolhe a gente. O nosso querido aqui, Valdemir. Valdemir, torcedor do Fluminense. Está quietinho, perdeu, né, Riva? Está quietinho, está quietinho, está quietinho. Era torcedor do Fluminense. Aí foi eliminado, já era, Valdemir. Todo dia estava mandando WhatsApp, sumiu, né, Riva? É, sumiu, sumiu que ninguém viu, está lá quieto. Derrota doeu para ele aí. É, a derrota é doída, coitado. Vamos ver as meninas aqui do Vasco, para falar um pouquinho com a gente aqui, né? Ela aqui, a equipe do Vasco aqui, que também, vamos ver aí, como é que é as meninas, qual a importância de vocês. Seu nome? Duda. Duda, Duda, fala um pouquinho para nós, nós estamos ao vivo aqui na Guanete TV. E o Vasco é de Bom Jesus da Lapa, vocês são todas lá ou são da região? Somos todas de Bom Jesus da Lapa e viemos aqui estar disputando esse campeonato de Morrinhos, que está acontecendo hoje. E é maravilhoso, né? Para incentivo também do futsal feminino e é isso. Bom Jesus da Lapa, que também tem história no futebol, né? Vários craques, inclusive, também aí saindo. E agora, vocês aí, enfrentar as Antônia, que é outra grande equipe agora. Que rivalidade gostosa, o Oeste contra o Sudoeste. O Oeste, Bom Jesus da Lapa e Sudoeste, Guanambi. Que legal para vocês também, né? Demais, demais. Que seja uma partida justa e que vença o melhor. Ah, tá aí, boa sorte aí, pessoal aí do Vasco, de Bom Jesus da Lapa. Já Antônia, também aqui, já preparando. Vamos ver quem é Lohane. Vem cá, Lohane, falar um pouquinho com a gente aqui, aqui na nossa câmara. As meninas ali, aqui do Vasco. Uma equipe também, quando vem, vem para conquistar o objetivo, que é a vitória. E Lohane, que é uma jogadora experiente também, jogou no futebol baiano profissional, no Doce Mel. O que você espera dessa partida? Boa noite. Eu espero que seja uma bela partida. As meninas, com certeza, vão vir para cima e vão buscar a vitória. Mas a gente também vai para cima e, se Deus quiser, vamos sair com os três pontos. A de olho nas adversárias, já acompanhou as duas partidas aí. Mas o intuito é a vitória, não importa quem, né? Exatamente, o intuito é a vitória. Analisamos as outras partidas, mas o foco é na nossa equipe, que a gente consiga obter o resultado. Valeu, boa sorte. Valeu. Lohane, falando com a gente, vai enfrentar agora a equipe de Bom Jesus da Lapa, a equipe do Vasco. A gente vai segurar um pouquinho aí para a galera, para sabermos também como é que vem a equipe do Vasco, que é uma equipe muito forte também, uma equipe que já está nessa luta aí, nessa busca aí. Vamos bater mais rapa aqui com a jogadora do Vasco. Falando aqui para a gente. Vem cá, bater um papo com a camiseta número 10 aqui. Bater um papo aqui com você. Vamos bater aí, seu nome? Priscila. Priscila. Olhando para a nossa câmera ali, Priscila, né? Vai enfrentar as Antônia. Você já conhece a adversária? A gente já conhece alguma das adversárias, né? Porque a gente já teve alguns confrontos. Mas vamos jogar, né? Que ganha o melhor. E aí, já que conhece a adversária, o ponto forte do Vasco também. Essa integração aí, está querendo a vitória, né? É, se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória, né? Que a gente está treinando esses últimos dias para conseguir conquistar essa vitória hoje. Valeu, Priscila. Boa sorte. Obrigada. Valeu. Priscila falando com a gente aí. Mais uma jogadora aí da equipe. Ali também está as grandes jogadoras das Antônia. Lá, Adriana. Ei, Adriana. Gilbala está de olho aí, viu? Gilbala falou que hoje não pode nem pensar em empatar. Ah, Gilbala hoje está acompanhado de Manchinha, viu, Riva? Manchinha e Gilbala. É a dupla. Eu vou dizer. Mancha já encerrou a carreira, Riva? Mancha ainda está jogando. Eu posso colocar ele lá naquela turma lá, encerrando a carreira? Fabiano, Zé Fraco, Manchinha, Albino. Pode encerrar? Não, não. Coloca não, coloca não. Coloca Manchinha não? Não. Manchinha ainda faz boas defesas. Manchinha que foi campeão pelo Bahia de Morrinhos. Um título que o Bahia de Morrinhos tem, foi o goleiro, era Mancha, 2009. Pois é. Sabia disso? É, sabia. Você sabia o quê? Claro que sabia. Estou ligado em tudo, estou ligado na Rádio Cultura o tempo todo. Desde a época do AM e não é à toa que hoje estou na Rádio Cultura. Quantos títulos o Bahia de Morrinhos tem lá no Guanabir? Você acabou de dizer. Quantos? Um. É, acertou. Também se não tivesse prestado atenção nisso aí. Olha o abraço aí. Olha as meninas aí, ó. Deu pra ver. E você, não é inspirado também nos bombeiros? Sim, com certeza. Oxi, eu sou multifuncional, sou melhor do que impressora. Bem melhor do que impressora. Já vi impressora aí, viu, Riva, que não carrega mais não, viu? Olha a Mara, Riva. Olha a Mara, você já filmou? Sim, nossa amiga Mara, um forte abraço pra ela aí. Ó o Mero lá, o Mero tá de boné, de chapéuzão lá ou ela? Tá lá, ó, lá, conversando. Lindomar, e Lindomarzão? Tá ali também, só a moral. Lindomarzão. Lindomarzão. Grande linda, Macanudo. Nosso Macanudo. Macanudo nunca mais chamou nós pra ir lá no sítio, né, Sebastião? Pois é, né, hein? Cadê o sítio, Macanudo? Pra gente ir lá tomar umas, os Bidinites lá. O Macanudo, tira a agulhinha de coco pra nós ir lá. Ele fica ali, não quer nem graça conosco hoje, né? Tá aí, Riva. Antônias encarando aí a equipe do Vasco. Duas grandes equipes aí. A Antônia vem forte também, a Ninha tá aí, a Dai goleirona ali também aqui no setor defensivo. Do outro lado aí, a equipe do Vasco. Então, bom jogo, né, cara? E outra coisa, que uniforme bonito das duas equipes, né? O Vasco aí com o tradicional uniforme. Antônias também aqui com o seu uniforme. Então, será um jogo de boa visibilidade, né, cara? Com certeza, o Chitão, padrão aí das duas equipes, né? Um belos uniformes, o Vasco com o tradicional, aquela faixa sempre no meio do manto preto, aquela faixa branca. E do lado de cá também as meninas das Antônias com a roupa branca em detalhes aí, de faixa azul, com a mistura de preto. Você sabe que a Dayana não gosta de jogar contra mim não, né, Riva? É. Daí foi jogar uma vez lá no clube de campo, Daí falou, Chitão, você não chuta não. Eu fiz quatro gols, terminou, falei, eu dai, encerrei minha carreira hoje. Mas é a goleira, a goleiraça aí, tem a Mica também que trabalha aí, né, grande Mica. Essa aqui não joga nada, vai passando, não joga nada, não. A Mica hoje, ela tá, como é que fala? De trabalho. De trabalho, ela tá coçando, se coçando aqui. Doida pra jogar bola, né? Pois é, mas hoje ela tá de prontidão, não pode. É culpa do Marcelo Gago, barrou a Mica de jogar. É culpa do Marcelo Gago, não deixou o Bahia jogar. Tá. Giovani Coutrin ligando com a gente, então. Grande Giovani Coutrin, aquele abraço. A galera no YouTube aí, tá ligada aí, né? Vamos dar um pouquinho de início aí pra as duas equipes, né? Até porque aqui eu não tenho a escalação de ambas as equipes, né? Então fica difícil pra o narrador narrar, já que a gente tinha um contrato de narrar uma partida, narrei outra, né? E agora vamos dar também aqui uma moralzinha aí pro pessoal do Vasco, né? Porque trata-se também de uma grande cidade, uma cidade que a gente visita muito, né? Que é a cidade de Bom Jesus da Lapa, como o Riva falou, uma cidade turística, né? E é legal aí a gente que tem Bom Jesus da Lapa na nossa economia aí, do nosso Brasil. Cidade bonita, cidade histórica. Ô, Riva! Ô, Estão! Você conhece a Lapa? Rapaz, eu já fui em Bom Jesus da Lapa, é uma cidade maravilhosa, pude conhecer... E a Gruta, você conhece a Gruta? Também, Estão! Já entrou lá na Gruta? Já! Bonito, né? É, perfeito! Muito bem, Riva! Olha, Estão! O pessoal ligado aqui com a gente na live aqui, o José Newton ligado com a gente, boa noite, Estão! E aqui, o José Newton da Chapada, zona rural lá de Caetité, ligado com a gente, é cruzeirense, apaixonado, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 2, Estão! Aqui, com a gente aqui também, o Lucas Petkovic, o Pet tá aqui com a gente, ligado na transmissão, valeu, Pet! Também, o Giovanni Coutrin ligado aqui, lá em Minas Gerais, em Várzea da Palma, cidade da qual eu tive o prazer de conhecer em 2013, viu, Estão? É, Minas Gerais! E a galera acompanhando o YouTube aí, né, a gente mais uma vez aí, agradece muito aí as pessoas que apoiaram, incentivaram esse grande evento aí, é a 5ª Copa Regional aqui, né, aliás, vamos botar um nome mais bonito, 5ª Copa Nacional, porque nós temos equipes aqui de outros estados, né, assim como Santa Catarina, também temos aí Minas Gerais, olha que legal, pessoal de Santa Catarina, de Minas Gerais, o jogo que terminou aqui agora, foi o pessoal de Janaúba, perderam para Guanambi por 3 tento a 1, e agora nós temos aqui, Bom Jesus da Lapa, cidade linda, maravilhosa, né, e enfrenta-se Guanambi, então é legal isso aí, é, as cidades aqui em Morrinhos, olha só, né, Riva? É, Chetão, mais gente ligada aqui com a gente, o Túlio César Moreira Prat está ligado aqui na Guaneste TV, também a Catarina Santos está ligada aqui com a gente, muito obrigado pela audiência e pela atenção aqui na Guaneste TV, também a Giovana Lima está ligada aqui, torcendo aqui para os times em campo, também que está ligado também o Dorivaldo Castro e também o Evandro Gomes, todo mundo ligado e plugado na Guaneste TV, você que está do outro lado, não deixe de se inscrever, fique ligado, plugado com a gente que sempre tem uma emoção de futebol. Vamos faturar, Chão, e daqui a pouco a gente volta. Vem aí! A quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos, dias 30 e 31 de março, o maior evento esportivo feminino da região, sofreu uma premiação incrível. Primeiro lugar, cinco mil reais. Segundo lugar, dois mil e quinhentos reais. Jogadora revelação, cento e cinquenta reais. Goleira destaque, trezentos reais. Confira as equipes que vão dar um show. Atlético Matiniense de Matina Bahia, Vasco de Bom Jesus Talapa, Escolinha Nova Esperança de Morrinhos, As Bravas de Ibico e Bahia, River Futebol Clube de Janaúba, Beatriz Calçados de Cacolé, Akatsuki de Brumado Bahia, Antônias de Guanambi, Caturama Futebol Clube de Caturama Bahia, Galáctico Futebol Clube de Guanambi, Canabravinha Futebol Clube, Paramirim Bahia, SK de Boa Esperança, Espírito Santo. No sábado, dia 30, horário de abertura às quinze horas e dia 31, já tem bola rolando às sete da manhã. Quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos. Apoio, Prefeitura Municipal de Guanambi, Prefeito Nauzevedo. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretário Vitor Boa Sorte, Vereador Homero Castro, Núcleo de Formação de Bombeiro Civil, LDG Liga Desportiva Guanambiense, Secretaria de Educação e Escola Nízio Coutrin Fernandes. Patrocínio, Eletromóveis Chaves, Super Castro, Vereador Zaqueu Rodrigues, Grupo Hugo Costa, Açougue do Vando, Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos, Pit Stop, Naldinho da Ração, Mercearia Fernandes, Açougue do Povo, Mercearia Carol, Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos, Supermercado Cotrin, Sacolão Três Irmãs, Açougue e Mercearia Paraíso, Panificadora Cotrin, Panificadora Sabor de Mel, Supermercado Batista, Supermercado Brasil, Açougue do Murilo, M.A. Rações, Mercearia Barbosa, Gela Guela, Empório da Alegria, Bar do Som, Bar do Jardel, Alex Eletricista, J.R. Rebox, Miriam Cosméticos, Marcão das Viagens, Sônia Cosméticos, Gileno da Limeira, o Elton do Bolo, J.M. Organização de Eventos Esportivos, Casa das Bombas, Weblink Conect Internet de Fibra Ótica, Supergás Brás, Academia Family Fitness, Mercearia Kelly e Silveira Odontologia. Organização, J.M.W.B., Jô, Mara e o Elton. Tidão da Bahia, valeu, cara! É você ligado aqui em Morrinhos, plugado na Guanete TV, mais um jogão de bola aqui em Morrinhos, daqui a pouco tem Antônias e também Vasco de Bom Jesus da Lapa e você que tá ligado não pode deixar de se inscrever, ficar plugado com a gente e, claro, acompanhar todos os lances do futebol local e regional. Então, é a Guanete TV, Rompendo Fronteiras, trazendo aí as emoções do futebol, do futsal pra você e valorizando os nossos esportes aqui regionais. E, claro, você também acompanha todos os momentos, as entrevistas, os lances e todas as informações do futebol local, além do local, também o nacional e o estadual, no Balanço Esportivo, na Rádio Cultura de Guanambi, todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Tidão da Bahia, Igor Castro, traz tudo sobre o seu time, sobre o futebol pra você no Balanço Esportivo. E lembrando que no Fernando Alves Repórter, Tidão chega com a hora do esporte. E, saindo dessa vertente do esporte, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, Jornal da Cidade, com Boni Silva e eu, Riva e Rodrigues, nas reportagens, trazendo os quatro cantos de Guanambi em foco com a notícia. Tidão da Bahia, valeu, cara! E, como valeu a galera que se liga no esporte, duas grandes equipes, de um lado o Bom Jesus da Lapa, com o Vasco aí, e Guanambi, a equipe das Antônia. Ô, Riva, Antônias e Vasco, de Bom Jesus da Lapa, hein, cara? Pois é, Tidão, Guanambi contra Lapa, Lapa contra Guanambi, Sudoeste contra Oeste. Então, o jogo é jogado. Ô, Homero, ô, Homero, aumenta o cachê, Homero. Lindomazão tá aí, ó, Imaro. Ó, vou fazer mais um, viu? Vou fazer mais um, Homero. Ó lá, levantou o braço, é igual o leilão. Viu, Riva? Levantou o braço, tá arrematado, né? Arrematou aqui, aumentou o cachê do nosso tremendo. Não é mole não, tudo pronto pra começar o jogão de bola, mais uma partida sensacional. Eu só tô aqui porque o núcleo de informação do Bombeiro Civil tá aqui, aí vai me dar suporte, né? Eles estão, inclusive, falando de Bombeiro Civil aqui, a Ale aqui, que é a Bombeira Civil, ela é irmã da Dai, viu? E a Dai é Bombeira Civil. A Dai, é. Tá de serviço, mas torcendo pro time da irmã, viu? Uma ali na outra. De camarote. Tomou quatro gols, meu, não quer jogar mais no clube de campo, mais não. Encerrei a carreira dela lá. É, vem, Adriana. Tem mais um microfone aqui, viu, Lindomazão? Bora, Lindomazão. Ô, Homero, libera Lindomar pra vir trabalhar aqui, Homero. Ó lá, ó lá, ó a mão de Lindomar lá, não vem, né? Se o Homero liberar, ele vem. É, ele tá de olho ali, ó. É. Ô, Homero, libera aí, Homero. Libera Lindomar pra vir trabalhar, Homero. Lindomar não quer não. Olha lá, ó, culpa de Homero, viu? Olha lá, ele. Tá vendo, Homero? Tem jeito não, viu? Lindomar Fernandes. Lindomar Alves. O outro que é Fernandes, o jogador. Tá certo. Aquele vem comentar. Se chamar Lindomar Fernandes, ele vem começar. Tá certo. Não é? Aquele lá vem comentar. É a disputa dos Lindomars. É. Beleza. Ei, velho Mancho. Hoje você não chega em Guanambi, não, viu, Manchinha? Eita, nós. Manchinha acompanhada de Gilbala, não vai não, viu? É a carajé que não acaba mais lá em Guanambi. É. É uma carreta de camarão. Que, Mara? Tá pegando o quê pra começar? Tem galinha caipira pra nós, Mara? Depois? Tem não, né? Tem, né? Ah, tá bom. O diretor fundou na melancia, não tá muito bom. Rapaz, essa melancia fez efeito inverso. Eu falei com ele. Galinha caipira, diretor. É caipira. É. Aí foi na tal da melancia, se lascou. Foi peixe. Foi peixe demais, velho. É, tá lá. Ananisso, Rivail, você gosta de um peixe? Gosto, então. Dourado. Dourado. É tambaqui. Corimba. Você gosta de comer o peixe o quê? Rapaz, o que não... O que te... Eu gosto da parte da costela do peixe. Ah, pra você que gostava da cabecinha do peixe. Olha aí. Tem bola rolando aqui na quadra e morreu. Chidão da Bahia, valeu, cara. Ih, como valeu a galera que se ligue no esporte. Vamos estar transmitindo esse jogão de bola aí. Em homenagem às mulheres, tá? O contrato com o Mara era dois jogos. Mara acaba com a gente. Subiu pra três. Subiu pra três. Se brincar, só brinco pra quatro ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por não? Tá valendo o cobertor pra você ou não? O casaco? O casaco, não. Tô bem engasalhado hoje. Tá certo. Olha aí. É a equipe do Vasco lá de Bom Jesus da Lapa. Bola trabalhada mais uma vez agora. A jogadora Priscila, ela já retorna ali. Já começa mais uma vez. Forçando a jogada. É a equipe do Vasco ainda. Zero a zero, Riva. É, Chidão. Zero a zero. O jogo começa nesse momento. De um lado, o Vasco de Bom Jesus da Lapa. E as Antônias de Guanambi. É tudo ou nada. É emoção aqui na Guanete TV. E não deixe de se inscrever pra não perder nenhum só lance, cara. Valeu. Galera que sintonize com a gente. É no clima. Jogando a bola. Trabalha mais uma vez aí. Lembrando que é jogão de bola em Morrinho. Olha aí. Trabalha mais uma vez agora. Vai dominando a equipe do Vasco. Vai deixando aqui. Trabalhou. Recebe sempre a jogadora. Poliana, camiseta 5. Ela já perdeu. Olha aí. De longe a bola explodindo. Vai saindo. Horrível. Chegou bonito, hein, cara? É, Chitão. Chegou bonito. Bem colocada. Bem posicionada. Mas a bola mandou lá pra fora. Jogo é jogado. E lambaria é pescado. Falsa jogada mais uma vez aqui. Vai deixando. É a jogadora Sabrina. Ela domina. Vai deixando aqui com a jogadora Nia. Trabalha com a jogadora Patrícia. É a equipe da Zantônia. Furou ali. Chegou. A bola vai saindo. E foi forte. 0x0, cara. 0x0. Tudo igual nesse momento. A bola foi forte. Já na lateral. E já cobrado nesse momento. Olha aí. Trabalhando mais uma vez. E a joga é parada. Por enquanto, 0x0. A equipe da Zantônia encarando a equipe do Vasco. A bola girando. Trabalha mais uma vez. Falsa aqui com a jogadora Nia. Ela olha. Administra. Pisa na gorduchinha. Trabalhou com a jogadora Lohane. É bom de bola, garotinha. Tentou a bola aí. Explodindo mais uma vez. 0x0. No clima tá gostoso. E a galera acompanhando o jogo. Ao vivo. Na Guanete TV. É. Começa mais uma vez ali. Sempre com a jogadora Priscila. Ela deixa com a goleirona Simone. Tentou. A bola vai saindo. 0x0, Riva. É, Chitão. O jogo tá lá em casa. 0x0. O trabalho só tá começando ainda. Aqui nessa terceira partida. Então, é quinta copa de futsal feminino de Morrinhos. Valeu. Nosso índio homem da flecha. É a galera sempre sintonizada. Valeu, índio. Esse jogou o fino da bola, hein, Riva. É, Chitão. O índio jogou grandes jogos aí. E, vale lembrar, o cara é de superação. A gente teve um campeonato guanambiense uma certa vez. O índio acabou sofrendo de uma fratura. Estávamos registrando. E hoje ele tá firme e forte pra qualquer campeonato, né, índio? Forte abraço. Valeu. Ei, Riva aí. Sim, Chitão. É, tem jeito que tá de marcação cerrada aqui hoje, viu? O presidente da liga do esportivo não pode nem olhar aqui pra Mara, viu? Tá de marcação cerrada aqui hoje, viu? Chegou aqui o presidente da liga, o Marco Antônio. Chegou 5 da tarde. E a patroa, a gente tava aqui dentro de 3 horas, aguardando. Tá lascado, hein? Olha aí. É agora. O Lohan bateu. A bola explodindo. A bola mais uma vez aí. Ô, Riva, 0x0. 0x0. Tudo igual aqui em Morrinhos. O jogo é puxado. É eletrizante. E, nesse momento, é lateral que favorece para o time do Vasco de Bom Jesus da Lapa. Presidente presente, hein, Riva? É, Chitão. Marco Antônio, forte abraço pra você, meu irmão. Valeu. Sempre levando aí a liga da esportiva com sempre pulso firme. Bom trabalho sendo prestado aí na presidência. Valeu, galera que se ligue no esporte. Por enquanto, 0x0 no clima. É jogão de bola. Aí, Riva, a equipe do Vasco é de Bom Jesus da Lapa. A equipe de Branca é de Guanambi. Girando as informações. A bola pertence mais uma vez aí à equipe de Guanambi. É a equipe da Santônia. Trabalha aí a jogadora Lohane. Ela deixa, bate um balão ali. Trabalhou no centro da quadra, força jogada. Em cima do lance, chegou a jogadora Priscila. Mandando pro mato. Bola pro mato, Riva. É jogo de campeonato, cara. Valeu. Galera sempre sintonizado com a gente. Olha a jogadora linha de calcanhar. Deixou a Priscila, saiu com bola e tudo. E o clima é gostoso. É jogão sensacional. Chamou, falou, Riva aí. É, Chitão. Chamou, falou. Você ligado na Guanete, plugado com a gente. Não deixe de se inscrever. E você acompanhando as emoções do futebol local, regional, estadual e brasileiro e mundial. Fala nisso, Riva aí. Fala, Chitão. Mandar um grande abraço ao nosso amigo Fred da Pit Stop. Valeu. Ele que tá apoiando e incentivando o nosso esporte aqui. Também aí. A LDG, Liga Desportiva Guanambiance. E o vereador, Homero Castro. Trabalha mais uma vez. A jogadora Lohane, ela força jogada e agora vem comigo. Vai fazer ali a linha. Bateu, defendeu. Sentiu a goleira Simone, hein, Riva. É, Chitão. Num lance ali complicado, puxado. A linha acabou sentindo ali nesse momento, Chitão. Vereador Homero Castro informa o tempo e o placar da Copa de Futeção Feminino. 5, 5 cravados na etapa inicial e o placar tá lá. As Antônias. Zero. Bom Jesus Alapa. Também zero. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu. Vasco e Antônia, zero a zero no clima todo em cima. E o jogão é jogado e o Lambari é pescado. Trabalha mais uma vez ali a jogadora Priscila. Ela força a jogada, vai procurando aí. Mais uma vez. A linha tentou a Carolina em cima do lance. Trabalha e aí vai ficando com o lateral que pertence mais uma vez. A equipe da Zantônia. É a jogadora Lohane. Ela bate, deixou pra linha e mandou pra fora. Arriscou e vai eu. Arriscou bonito e mandou lá pra fora sem assustar ninguém, Chitão. Emoção aqui na tela do Chitão, cara. Valeu. Galera que se tonize com a gente. Por enquanto, zero a zero. Vasco de Bom Jesus da Lapa. Vai empatando aqui em zero a zero. Contra a equipe das Antônias de Guanambi. É a galera sempre sintonizada com a gente mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Trabalha ali. Recebe mais uma vez a camiseta. Dez a jogadora Priscila. Deu mal. Sobrou a Priscila. Vai mandar ali. A Patrícia Tinto. Olha aí. Em diagonal. Vai tentando mais uma vez. O jogo não para, hein, Riva. É, Chitão. O jogo não para, é laicar mais movimentado do que no dia de feriado, viu, Chitão. É jogão de bola aqui na Guaneste TV. E você não pode perder. Valeu, galera com a gente. Olha a jogadora Ninha. Trabalhou. Tentou. Deu mal. A bola vai saindo ainda. Olha a galera aí sempre sintonizada. Trabalhou a Ninha. E agora vai chegando comigo de longe. Vai bater ali. Explodindo. A bola vai saindo na jogadora Poliana. Hein, Riva. É, Chitão. Nem é Sanjão ainda, mas explodiu que ninguém viu. Valeu. Galera sempre sintonizada no clima. Tudo em cima. É jogão de bola por enquanto. Zero a zero. Vasco e a equipe da Zantônia. A bola pertence mais uma vez à goleira Simone. Ela já trabalha em prol da equipe do Vasco. Trabalhou no centro da quadra. Olha o contra-ataque. Agora domina. Vai procurando. Força jogada ali. Chegou ali antecipando. A bola é dominada pela jogadora Poliana. Ela força jogada. Vai procurando. A bola não deu Poliana. Saiu com bola e tudo. Hein, Riva. É, Chitão. É um lateral na moral que favorece para o time das Antônias. Os dois times estão lá e cá começando a se entrosar no meio desse campeonato. Justamente para poder encaixar as peças. Tivemos duas vitórias aí nas primeiras duas rodadas. De um lado o time de Caculé a Beatriz acabou vencendo aí no primeiro jogo. E no segundo jogo o time das Galácticas venceu aí por 3 a 1, Chitão. Valeu. Esse é Riva e o Rodrigues. É a galera sempre sintonizada com a gente. Olha o lance perigoso. Trabalha mais uma vez de longe para fora. Arriscou bonito ali a jogadora Sabrina, hein, Riva. É, Chitão. A Sabrina tenta no lance. Arriscou bonito e mandou essa bola justamente para tentar fazer a finalização e mandou para fora. Valeu. Lembrando a galera mais uma vez aí que de segunda a sexta às seis da tarde eu trago pela Rádio Cultura o programa Balança Esportivo. Seis da tarde. Vem comigo, hein, galera. A bola é trabalhada mais uma vez agora. A bola é lateral que pertence mais uma vez. A equipe das Antônias vão empatando em 0 a 0. Antônias e a equipe do Vasco de Bom Jesus da Lapa. A bola é tirada mais uma vez. Olha o contra-ataque ali. Dominou tudo. E agora tentou a jogadora mais uma vez aqui. A Priscila. Joga bonito. O jogo é jogado. E o Lambari é pescado. Galera, sempre sintonizado com a gente. O Juizão já autorizou. Vai bater sempre a jogadora Priscila. Ela bate. Deu mal. Olha o contra-ataque agora. É a Sabrina. Tira um. Tira dois. O Lu vai fazer agora. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. A bola é agora de gritar gol. 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 Lorane. Bonito. Uma jogada na ponta direita. Ela recebeu. Tem um tapinha. Matando a goleirona Simone. Lorane. 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 Fazendo. Antônio. Tem um. Lorane. Vasco. Zero. Titão da Bahia. Valeu, cara. Tudo se aprende, diretor. E tudo se copia. Olha aí. É a galera sempre sintonizada com a gente. Escola de balanço. Eu fui expulso. Dominou Patrícia. Tentou. A bola explodindo. A bola é batida. Vai saindo. Oh, Riva. Lorane não perdoou. Guardou. 1 a 0. Nem cara. É, Chitão. Eu vi, registrei, filmei. Tá na Guanete TV. Alohane. Isto foi a rede. Abrindo os trabalhos aqui no quinto campeonato de futsal feminino de Morrinhos. Valeu. Sempre. Olha aí. Vai bater. Vai empatar. Daí. Tentou. A bola vai saindo. É a galera no clima. O Mero Castro. Vereador presente. Informa. O tempo e o placar da Copa Feminina. Tempo e o placar. 10. 10 cravados da etapa inicial. E o placar tá lá. Antônia. Antônia. Tem um. Lohane. Vasco. Zero. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu. Quase era o segundo. Riva. Ali a segunda vez. E tá puxado. Pegado o jogo. É assim mesmo. Viu, Chitão? Valeu. Ô, Mara. Gigando a informação aí. Né, Riva. É o... Por enquanto, Riva. Esse resultado é importante. Né, Riva. 1x0. Resultado importante pras Antônia. E esse grupo é muito forte, né, cara? Tem Antônias aí. Um grupo muito forte. Né, Riva. Então, o grupo é muito forte. O jogo é bem pegado, puxado. Estamos só no início desse campeonato. Amanhã tem mais bola rolando. E você não pode perder. Amanhã estaremos transmitindo aí a semifinal. E, afinal, quem vai decidir esse campeonato? E você, claro, não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Goaneste TV. E ficar plugado com a gente em todos os lances. Segue como vocês estão. Valeu. Calda Rocha. Um sonzão maravilhoso. Logo após aí. Estaremos curtindo. Já preparando o palco aqui. O palco das multidões. Mandar um grande abraço também ao pessoal do 17º Batalhão. Valeu aí. É a nossa segurança. Valeu. Mais uma vez aí. Grande abraço aí ao nosso comandante Amil. Valeu. Mais uma vez aí. É a galera sempre sintonizado com a gente. Vem comigo, galera. E a rapaziada ali está bonita. O Riva e o Rodrigo. Me dá ali. Aquela torcida ali está bonita, hein, cara. É, Chitão. A torcida, Riva. É, Chitão. A torcida aqui está em peso. Ligada aqui com a gente. Plugada. Acompanhando todo esse povo caloroso. Maravilhoso de morrinho, Chitão. Valeu. O grande professor Josias. Já jogou bola comigo lá no recreio, né, professor? Bons tempos, né? Bons tempos. Batia fácil na pelota, na redonda. Curtindo aqui a nossa programação esportiva. Josias sempre com a gente aí. Sempre simpático aí. Com a sua primeira dama. E a galera sempre registrando os momentos desse jogão de bola. aqui na quadra em Morrinhos. Lotado, hein, Riva. É, Chitão. Lotado. Todo mundo não precisou pagar ingresso porque a festa é garantida. E daqui a pouco tem grande showzão aqui na praça. Você que está aqui em Morrinhos. Caldo Arrocha. Esse cara conta, hein. E também o... Del Monte. Del Monte. Valeu. O Gileno. Aquele abraço homem aí do espetinho aí. Lembrando que o nosso gilenão está ali. Ô, Riva. Você já saboreou? Degustou o espetinho do gilenão ali, Riva? Com certeza. A gente está mais cedo. Antes da transmissão esportiva começar. Já degustei aquele delicioso espetinho bem preparado aí pelo nosso amigo Gileno lá da Limeira. E por falar Limeira, dia 14 tem a abertura lá no campeonato em Limeira pegando fogo também. É, fazer um convite a galera aí. Vem aí o campeonato masculino lá do Clube Limeira. Estaremos lá na abertura e na grande semifinal. E a grande final aí. Valeu. Com apoio sempre dele. O vereador do povão. O vereador Omeirão. O Omeirão é Castro, viu, Riva? É, Chitão, aí tem nome forte. É Castro, já viu tudo. Aí tem determinação, trabalha, tem orgulho. E bate no peito por dizer que é Castro. É, Omeirão. E o Bail falou que viu você jogando bola. Quando foi que você viu? Não falei que vi Omeirão jogando bola. Mas se ele jogar, eu sei que ele vai fazer um bom jogo. Omeirão. Omeirinho é bom de bola, mas o Omeirão. Pai e filho jogando se ajustam, né, Chitão? É. O filho na bola nem sempre puxa o pai. É, Edinho não puxou Pelé. Sim. O filho de Zico não puxou Zico. Sim. O filho de Ronaldo Fenômeno não puxou Ronaldo Fenômeno. Também não. O filho de São Geraldo do Fundo é Chitãozinho, é bom de bola. Luiz é perna de pau, meu irmão. Hã. E você? Eu não jogo é nada, só luto Karate. Qual a faixa? Faixa roxa. Faixa roxa? É, que é a faixa responsa, meu filho. É? É. Qual a academia? Lá na ASCAT, Associação de Karate Tigre. É. Lá na rua Henrique Dias, professor Paulo. Professor César já mora em Salvador, já há muito tempo. E quem lhe deu essa faixa aí? Ninguém me deu, eu me sou sei. Qual o Karate que você usa lá? Como assim, Chitão? Qual o Karate que perde? Muay Thai, luta também muay Thai, não? Muay Thai é um estilo de luta, Karate é outro. Sim, você luta também. A minha prática é Karate. Só o Karate Kid? Tipo isso aí. Ah, certo. Beleza. Inspirou em Bruce Lee, não? Não, não. Eu, a minha inspiração própria. Bota o microfone na boca. A minha inspiração própria. Certo. Então tá bom. Karate, faixa roxa, Riva aí. É a goleirona da sentina ali, viu, Riva? É. Olha lá, o pessoal já entrou ali, né? É a Simone. Vamos esperar que realmente ela tá tudo ok com ela lá, tá em pé ali. Agradecer mais uma vez aí. Olha como é importante aí, o corpo de bombeiro tá presente, né, Riva? Justamente. O pessoal do Núcleo de Formação de Bombeiros Civis aqui, sempre mantendo a ordem e o trabalho bem feito aí no atendimento de possíveis vítimas, de algum choque, alguma coisa dentro... Futebol tem muito contato, né? Justamente, muito contato e aí tem que tá todo mundo ligado, todo mundo esperto pra poder não ter grandes trombadas, né, não trazer prejuízos. Lembrando que 1x0 tá vencendo aí a equipe das Antônia, gol dela da jogadora sempre Lujani, abrindo os placar, uma tabelinha bem feita aí com a camiseta 11 e a jogadora Sabrina, tá? Lembrando a galera mais uma vez aí que esse jogão nós temos o apoio total aí da Prefeitura Municipal de Guanambi, também aí do Prefeito Nau, mandar um grande abraço também aí ao presidente da Câmara, Zaqueu Rodrigues, ao deputado estadual Felipe Duarte, com a gente também o vereador Homero Castro, Núcleo de Formação de Bombeiros Civis através de Luciana Angélica, Secretaria de Educação, com a gente também Escola Nízio Cotrim Fernandes, valeu também pelo patrocínio aí, a Liga Desportiva Guanambiense, Marco Antônio tá ali hoje, marcação cerrada, marcando o Marco Antônio hoje mais do que o Jorjão da Riva. Chitão, tá bem marcado aí, viu? Se lascou no dia de hoje. Chitão? Se lascou, Marco Antônio. Ei, dona Eliane, aí ó, o que que você achou, viu, Marco? Você viu o que que Riva aí o valor, né? Soltaram o microfone na minha mão, aí o perigo é constante, não tenho controle no que eu falo. Ninguém tá de olho em você, não, Riva? Tá sim, com certeza. Ah, tá. Tá quietinha, tá quietinha. Tá quietinha, né? É, tá de boa hoje. Diretor tá de boa. Tá tudo ok, tudo pronto. Valeu, melhoras aí. Também a goleirona, já tá tudo ok aí, né, Riva? É, então, pra Simone não vai dar não. É, Simone saiu, né, mas tá tudo ok com ela. É, tá tudo ok. Esperar melhoras pra ela, né? Com certeza. Aí o Marco Antônio chegou. Marco Antônio chegou aí, viu, Riva? É, Chitão. É isso aí, vai lá, segue. Olha aí, no clima tudo em cima, por enquanto, 1x0, 1x0, vai dando a equipe de Guanambi, as Antônias e a galera no clima. Tenta aí, ô Riva aí, o jogo é bom. Olha aí, trabalhou mais uma vez, vai chegando agora. É agora, olha aí, de longe, Sabina tentou a bola subir, o escafedeu se ninguém viu, hein, cara? É, Chitão, lá na arquibancada foi longe, todo mundo ligado e plugado com a gente na Guaneste TV. Valeu, no clima tudo em cima, tentou a Ana Carolina, saiu com bola e tudo. 1x0, cara. É, Chitão, 1x0 aqui no clube, perdão, aqui em Morrinhos, você ligado com a gente, plugado, o jogo é Laiká, movimentado e você não perdendo nenhum lance. Valeu, no clima tudo em cima. Vai dominando mais uma vez aí, é a equipe aí do Vasco, vai perdendo por 1x0, trabalha mais uma vez agora a jogadora Priscila. Tentou, parou, parou, parou. E aí, Riva? É, Chitão, parou, 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 é falta, falta que favorece para o time das Antônias aqui, é perigo na área. É, tiram o baço vindo aí, é a chance de estufar a rede mais uma vez. E a Guanete TV, sempre ligada e plugada junto com você. Valeu, clima tudo em cima. O Riva, a goleira é pâmula, né, cara? Agora saiu a Simone, lesionada, entra a pâmula no gol aí. Por enquanto, 1x0 vai dando as golas ambientes, gol dela, da jogadora Lohani e a equipe de Bom Jesus da Lapa, com o uniforme do Vasco aí. Muito bonita as cores. 1x0, Riva? É, 1x0, Chitão, nesse momento vai ser o lance de falta e quem sabe Chitão narra mais um gol. É Savana que vai ali, é ela, camiseta 18, tem Savana, rolou de longe, tentou, a bola saiu. Horrível, a Zantônia vai vencendo por 1x0, a equipe de Bom Jesus da Lapa, girando as informações, trabalha mais uma vez agora, vai pressionando a jogadora Duda, camiseta 11, ela deixa ali com a jogadora Priscila, a ministra, trabalhou com sua jogada, hein, cara? É, Chitão, trabalhou e funcionou a jogada, aos 20 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Valeu, trabalha mais uma vez a equipe do Vasco de Lohani, já riscou, tá, e acompanhou, 1x0, vai dando Antunes, vai vencendo, lembrando a galera aí, que amanhã eu trago todas as informações, hein, Riva? É, Chitão, amanhã você ligado e plugado aqui na gente, na Guaneste TV, sempre conectado, justamente que amanhã tem grande semifinal e final dessa quinta Copa de Futsal Feminina. Quinta Copa de Futsal Regional, olha aí, trabalha mais uma vez agora, vai dominando ali, fica com a goleirona Dai, ela vai vencendo, trabalha, administra, vai agora contra-ataque, vai fazer, tentou a bola subir. Qual é, qual é, galera, que se ligue com a gente no esporte, mandar um grande abraço à galera mais uma vez, sempre apoiando, incentivando o nosso esporte. Aqui, na quadra principal de Morrinhos, olha aí, vai forçando a jogada, saindo com bola e tudo, escanteio para as Antônia, é Nian quem vai bater, ela vai aproveitando ali, vai vencendo por 1x0. Foi sua jogada, tentou mais uma vez ali, a bola é batida, é lateral, lateral que pertence à equipe do Vasco, já batido, trabalha mais uma vez ali, a jogadora camiseta 5, a Poliana, deu mal ali, sobrou, olha aí, é agora, vai fazer o segundo, tentou, a bola sobrou de longe. Aí, Savana, e agora vai empalhar comigo, atentou, a bola sobra, goleiro, na dividida, escanteio, Riva. Veste, então, bem dividido, escanteio, tiro de canto, já cobrado para o time da Antônia, Cidão. E a média funciona mesmo, hein, Riva, ali, bem que você falou. Bati o olho aqui, olha o Zilin, se não brinca não, filho, vai estar só cerrado. Olha o contra-ataque, agora vai fazer, olhou, tentou de longe, demorou. Aí, vai dominando mais uma vez a jogadora Priscila, e agora vem comigo, galera, tentando ali, Ninha, chegou e ficou. Na moral, na moral, casinho de pombo, hoje está feliz, né, Riva? Milho, e o que mais ali? Pipoca, o que mais ali? O presidente da liga, pastel. Olha aí, forçou uma jogada, LN, não sei não, hein, Guaraná para Marcão, presidente. Não, 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 é uma Bits, viu? É o quê? Uma Bits. Uma Bits? É. Marcão não toma, fica aí, está em casa. É, tá, tá isso. Marcão só bebe Guaraná, é, filma ele, quem estiver bebendo, você filma ele. Olha o Zilin, se não perde nada. É, valeu! Olha aí o lance perigoso, quem sabe agora é a Zantônia na pressão, uma bola batida, sobra mais uma vez ali a jogadora Ninha, vai pressionando, vai vencendo, está chegando a hora, está chegando a hora, 1x0, 1x0 vai dando, Antônias, gol dela, da jogadora sempre, Lourane, a bola é trabalhada mais uma vez, administra a jogadora ali, a Pamela, ela olha, procura a companheira, valeu galera, que se liga e trabalha mais uma vez agora com a gente, e a bola foi mandada para o mato, bola para o mato, é jogo de campeonato, hein, cara? E que campeonato maravilhoso, Chitão, com esse povo caloroso aqui de Morrinhos, você ligado com a gente e plugado na Guanete TV. Valeu, trabalhou, deu mal agora, olha o contra-ataque da equipe do Vasco, vai tirando, aqui no centro da quadra, falsa jogada, a bola é perdida, agora domina a jogadora Savana, olha o contra-ataque, vem comigo, é a linha da bola de bola, tentou a bola explodindo, qual é, qual é, Rivaio, por enquanto, 1x0, está dando as Guanambiãs, hein, cara? É, Chitão, Guanambi segue na frente, vencendo aí de 1x0 em cima do time do Vasco, lá de Bom Jesus da Lapa, e aí é isso, o jogo é lá e cá, pegado, puxado, e todas as emoções você encontra aqui na Guanete TV. Valeu, a galera sempre sintonizada com a gente, no clima ainda, por enquanto, olha aí o lance, vai fazer, tentou, e aí, Riva? É, Chitão, tentou, 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 e foi para a lateral, na moral, nesse momento, aqui, já para o time, já batido, olha a jogadora Savana, ajeitou, agora de longe para fora, a Jao mandou o sapato, a bola subiu, escafedeu-se, ninguém viu, vem comigo, galera, lembrando que é jogão de bola, trabalha mais uma vez a equipe de Bom Jesus da Lapa, jogando com as camisas do Vasco, é a equipe conhecida como Vasco, domina as meninas, trabalhou no centro da quadra, olha aí a jogadora Priscila, na força jogada, vai deixando, tentou, a bola foi sobrando ali para a goleira, a Daiane, valeu, mais uma vez, tenta dominar, faz o bate, rebate, parou, 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 é falta, Riva? Já registrada e computada aqui, em Morriu, Chitão, falta que favorece para o time das Antônias, nesse momento, é emoção atrás de emoção aqui na tela do Chitão. Valeu, falta na jogadora cara, ela lá na cidade de Candiba, é a filha do nosso companheiro Túlio e a Tia Nia, valeu, sempre ligado com a gente, valeu Túlio, lá em Candiba, a galera acompanhando, olha aí, trabalha, recebe a jogadora cara, é boa de bola, a garotinha também jogou na primeira divisão do campeonato bacana, vai trabalhando, girando a bola, vai procurando a savana, olha aí, e agora deu forte, tentou ali no contra pé, a bola foi forte, em Riva? Isso mesmo, Chitão, a bola foi muito forte, tentou e acabou mandando para a lateral, é lateral já cobrado para o time aí das Antônias, Chitão. Valeu, galera, sempre sintonizado com a gente, olha a jogadora cara, ela com o Mec Marçalil, o juizão falou, não vale, arremesso, batido mal, é a galera sempre sintonizado com a gente, manda um grande abraço aí com apoio total aí, o vereador Homero Castro, valeu, Homero também com a gente, Prefeitura Municipal de Guanambi, a marca do trabalho e também com a gente aí, o presidente da Câmara de Guanambi, o senhor Zaqueu Rodrigues e o deputado estadual, Felipe Duarte, é a galera sempre apoiando e incentivando o nosso esporte, força jogada ali, parou, 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 é falta cara. É, Chitão, mais uma falta registrada e computada aqui em Morrinhos, nesse momento, falta que favorece para o time das Antônias e as garotinhas já vão para a cobrança. Valeu, sempre sintonizado com a gente, olha aí, vai dominando, articula aqui, a equipe das Antônias vai vencendo por um a zero, está chegando a hora, domina a savana, ela bate bem, olhou, procurou, agora vai entrando, saiu que sua, a Palma estava pronta, hein, Riva? É, Chitão, ela estava pronta de bate e pronto. É, aqui, a entrada aqui das duas jogadoras, forte aqui, viu, jogadora Day saiu ali também e as duas jogadoras acabou se dividindo aí. Mas o jogo é muito bonito, o jogo é gostoso e aí, Riva, é muita gente aqui ligada no jogão de bola, a quadra está bonita, a quadra está cheia e o vereador Homero Castro já recebeu a missão aí, o prefeito falou que vai cobrir a quadra, viu, Homero? Próximo evento agora pode começar às 14 horas, né, Homero? Homero Castro, a gente vem aí para a casa de Homero, aquele franguinho caipira, já vem para cá, né, Riva? Pronto, o feijãozinho farofado. É, você gosta? Gosto do feijão farofado, junto com a galinhazinha caipira. Você já foi lá de Lindomar também? Ainda não, ainda não. Lá só tem coco, né, Lindomar? É, só tem coco. Muito coco, lá, lá, muito coco. Uau, eu... Olha lá, Homero, rapaz, que dupla ali, Homero e Lindomar Alves, hein? Ô, Riva, fala, senhor. Falar nisso também aí, o prefeito Nau falou aqui, através do vereador Homero, Homero, sempre pedindo aí, Homero gosta de cobrar do prefeito, né, Mônio? É, o vereador, hein? O vereador das cobranças, mas são cobranças que vão... Pontuais, para a sociedade. Pontuais, que vão valer para a sociedade. Isso é legal, viu, gente? Olha o vereador Homero, ele já hoje aqui, o prefeito Nau esteve aqui, prometeu esse ano ainda dar cobertura a essa quadra. Legal para vocês aí, bela conquista, sem falar as grandes obras aí que o vereador Homero aí vem cobrando aqui ao prefeito e também aos seus representantes estaduais, e federal. Valeu, Homero, é isso aí, jogue duro para a sua comunidade. Olha aí, trabalha mais uma vez, vai detonando ali, é a jogadora Priscila, ela força jogada, recomeça mais uma vez, é a equipe do Vasco, vai perdendo por 1 a 0, domina a Priscila, força jogada mais uma vez aí, tentou em diagonal, acabou saindo com bola e toda. A bola pertence à equipe das Antônia, é a jogadora cara e procurou a savana, é boa de bola, garota, ela olha, vai deixando, administrando mais uma vez de longe, ali, vai tentando, cortou, chegou bonito, hein cara, parou, 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 é falta, Riva. Mais uma falta registrada nesse momento, agora falando para o time do Vasco lá de Bom Jesus da Lapa, as garotinhas aqui seguem no lance e você, claro, acompanhando todos os detalhes na Guanete TV Estão. Valeu, sintoniza aí gente, vai lá no canal do YouTube e coloque Guanete TV, Guanete Mudo com T no final, olha aí, tenta aí, forçou a jogada, trabalhando da bola mais uma vez aí, no clima, tudo em cima, por enquanto, 1 a 0, gol dela, jogadora Lorane, vai dando Guanambi para cima de Bom Jesus da Lapa, jogo é bonito, jogo é disputado, não tem favorito, hein Riva. É, Chitão, não tem favorito, o jogo é bem disputado, só é o começo, hoje tem jogo, já teve duas partidas, já está tendo essa hoje e amanhã tem muito mais jogão. Lance perigosíssimo ali, a equipe das Antônia de Guanambi poderá aproveitar ali e fazer o segundo gol, né cara? Com certeza, ali é um lance perigoso, de próximo, é muito próximo ao gol, então, dependendo do que acontecer ali, podemos ter um golão aí a qualquer momento. Um golão, um golão, vem comigo, é agora poderá ser o segundo ali, tem bons batedores, é a gel ali, vai ajeitar, tem a Kari, mandou, bateu, explodiu, sobrou, novamente bateu agora, explode, corta a zaga, qual é, qual é, está chegando a hora, está dando Antônia, 1 a 0, gol dela, Lorane, olha a Kari, ela domina, agora vai procurando, a Savannah tenta fazer a proteção do ministro ali, vai procurando de longe, ela bate bem para fora, arriscou a bola, a bola saiu à esquerda da goleirona ali, Bâmela, né Riva? É, Chetão, arriscou bem a Bâmela, só olhou e a bola foi lá para o fundo. Jogo é jogado e Lambaria é pescado, trabalha mais uma vez agora, sempre a jogadora Priscila, ela recomeça mais uma vez aí, é a equipe do Vasco, vai perdendo por 1 a 0, recomeçando mais uma vez ali, sempre com a jogadora Priscila, ela inverte aqui a camiseta 8, força jogada, tentou, bola para o Mata, jogo de campeonato, chegou bonito a Ângela aqui, jogando, fazendo a proteção aí, a bola é sobrada mais uma vez aqui, sempre a jogadora Priscila, camiseta 10 para a equipe do Vasco, ela administra, recebe, faz um 2, trabalha novamente, vai na pressão, vai de longe, arriscando ali, daí, segurou tranquilo, não deu rebote, hein Riva? É, Chetão, segurou tranquilo, não deu rebote e acabou o primeiro tempo. Deixa eu bater um papo aqui, Karen, ô Karen, bater um papo aqui com a jogadora Karen, falar para a gente aqui, os minutos, os sinais do primeiro tempo, 1 a 0, vai vencendo, mas não está fácil não, boa noite, Karen. Boa noite, Chetão, boa noite a todos que estão presentes, realmente não está fácil, a equipe é muito boa, mas estamos em busca da vitória. Valeu, aí Karen, lá de Candiba, jogando para a equipe selecionada de Guanambi, finalzinho do primeiro tempo, 1 a 0, gol dela da jogadora Lohane, com passagem no time profissional aí do Doce Melo de Jiquié, aí a Lohane fazendo o gol. Deixa eu bater um papo aqui com o treinador, falar um pouquinho para a gente aqui, né, o que aconteceu com a equipe aí do Vasco, vai perdendo, mas está dando muito trabalho. Deixa eu bater um papo aqui, seu nome? Paulo. Paulo, Paulo, conta para nós um pouquinho aí, qual a dificuldade que vocês encontraram, principalmente aí no início do jogo? É, a equipe começou jogando bem, no meado do jogo aí acabou se perdendo um pouco, em questão de movimentação, mas um jogo bom, duas grandes equipes, está jogando bem, agora no finalzinho voltou novamente a se organizar, e tem o CZ que vai buscar atrás do resultado aí. Valeu, na sua opinião, o que vocês têm que fazer agora no segundo tempo, para buscar um empate ou até mesmo uma vitória? É segundo tempo, e a gente tem que ter mais aposta de bola, tocar mais, está certo? E, de repente, vai aparecer a oportunidade de fazer o gol. Valeu. Aí, boa sorte ao treinador Paulo falando aqui com a gente. É final do primeiro tempo, eu vou dar uma faturada e volto, trazendo aí os melhores anunciantes de por enquanto, vai dando a equipe aí, das Antônia, gol dela, a jogadora Lohane. Eu faturo e volto já já para mais 20 minutos de pura emoção do jogão de bola aqui na quinta edição da Copa de Futsal Feminino. De olho no gato e de olho no rato, fatura, cara. Vem aí, a quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos, dias 30 e 31 de março, o maior evento esportivo feminino da região. Comprou uma premiação incrível. Primeiro lugar, cinco mil reais. Segundo lugar, dois mil e quinhentos reais. Jogadora revelação, cento e cinquenta reais. Goleira destaque, trezentos reais. Confira as equipes que vão dar um show. Atlético Matiniense de Matina Bahia, Vasco de Bom Jesus da Lapa, Escolinha Nova Esperança de Morrinhos, As Bravas de Ibico e Bahia, River Futebol Clube de Janaúba, Beatriz Calçados de Cacolé, Akatsuki de Brumado Bahia, Antônias de Guanambi, Caturama Futebol Clube de Caturama Bahia, Galáctico Futebol Clube de Guanambi, Canabravinha Futebol Clube, Paramirim Bahia, SK de Boa Esperança, Espírito Santo. No sábado dia 30, horário de abertura às quinze horas e dia 31 já tem bola rolando às sete da manhã. Quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos, apoio, Prefeitura Municipal de Guanambi, Prefeito Nao Azevedo, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretário Vitor Boa Sorte, Vereador Romero Castro, Núcleo de Formação de Bombeiro Civil, LDG Liga Desportiva Guanambiense, Secretaria de Educação e Escola Nízio Coutrinho Fernandes. Patrocínio, Eletromóveis Chaves, Super Castro, Vereador Zaqueu Rodrigues, Grupo Hugo Costa, Açougue do Vando, Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos, Pit Stop, Naldinho da Ração, Mercearia Fernandes, Açougue do Povo, Mercearia Carol, Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos, Supermercado Cotrim, Sacolão Três Irmãs, Açougue e Mercearia Paraíso, Panificadora Cotrim, Panificadora Sabor de Mel, Supermercado Batista, Supermercado Brasil, Açougue do Murilo, MA Rações, Mercearia Barbosa, Gela Guela, Emporio da Alegria, Bar do Som, Bar do Jardel, Alex Eletricista, JR Rebox, Miriam Cosméticos, Marcão das Viagens, Sônia Cosméticos, Gileno da Limeira, Welton do Bolo, JM Organização de Eventos Esportivos, Casa das Bombas, Weblink Conect Internet de Fibra Ótica, Supergás Brás, Academia Family Fitness, Mercearia Kelly e Silveira Odontologia, Organização, JMWB, Jô, Mara e Welton. E como valeu a galera que se liga no esporte, alô você, final do primeiro tempo, Riva, vai dando Antônias, 1x0, logo após esse jogão de bola, teremos mais um jogo, mais a noite promete, hoje tem Del Monte e Caldo da Rocha, vai curtir a festa, Riva? Chitão, a previsão é de curtir a festa até o dia amanhecista. É, a galera sempre sintonizada com a gente, jogão de bola, final do primeiro tempo, 1x0, né Riva? É, Chitão, 1x0, o time das Antônias vai vencendo aí, um primeiro tempo puxado, pegado, os dois times mostrando o seu bom esporte, o seu bom futsal, e claro, a gente aqui sempre registrando todos os momentos, é o caso, a partir de agora é o seguinte, são mais 20 minutos, mais 20 minutos para quê? As Antônias podem, tem a vantagem de ampliar o placar, ou o time de Bom Jesus da Lapa, o Vasco de Bom Jesus da Lapa, reverter a situação e levar a vitória, então nada definido ainda, mais 20 minutos para a bola rolar e muita água passar por debaixo da ponte. Agora Antônia, vocês, 1x0, termina o primeiro tempo, a equipe ali do Vasco, aí de Bom Jesus da Lapa, uma grande equipe também, e vai ter que jogar muito, porque o jogo está truncado, lá e cá, e não está decidido não, né Riva? Justamente, é momentos agora de recuperar o tempo perdido, o jogo é lá e cá, é puxado, é muito pegado, e aí tem que fazer agora o possível e talvez até mesmo o impossível para poder reverter a situação aí, quem sabe levar essa vitória aí agora de noite. É, jogão de bola é clássico, a galera vai acompanhando tudo ao vivo no YouTube aí da Guanete TV, lembrando que logo após teremos aí show aí com os cantores Caldo Arrocha e também aí o Del Monte. É, galera vibrando com a gente, as informações, jogão de bola, no clima gostoso, mais uma vez aí, manda um grande abraço aí, a galera que está sempre ligada e sintonizada aqui com a gente. No clima, por enquanto, Riva, 1x0. Agora é segundo tempo, hein, cara? É a última transmissão nossa nessa noite, hein, cara? Com certeza, Chitão, é tudo ou nada, última transmissão no dia de hoje, na noite de hoje e vou ser ligado como sempre. Mandar um abraço para o Bar do Som aqui do lado, está sempre conectado com a gente. Valeu, Som, forte abraço. Valeu, Som, aquele abraço, vai começar o segundo tempo do jogão de bola, por enquanto no clima, o jogo está bonito, o jogo é disputado, Riva e o Rodrigues. É, Chitão, vai ser mais 20 minutos de pura emoção. Chitão da Bahia, valeu, cara! Valeu, galera que se ligue no esporte, vem comigo. É as emoções do nosso futebol feminino. É a quinta edição da Copa Regional de futsal aqui em Morrinhos. Olha aí, mais uma vez, a jogadora Lohane, ela vai dominando mais uma vez, vai vencendo por 1x0 o gol dela. A Santônia vai saindo na frente, hein, Riva? É, Chitão, a Santônia vai vencendo. Olha o lance agora, protegendo ali mais uma vez a goleira Paulo. E aí, Riva, esse 1x0 aí é importante também, o que vale é 3 pontos, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte, hein, cara? Pois é, Chitão, tem muita água para rolar, muita água para passar debaixo dessa ponte e, claro, você não perdendo um lance aqui com a gente. É tudo ou nada, mas 20 minutos de pura emoção. Valeu, galera! Sempre sintonizado com a gente, trabalha a bola em diagonal agora. Vai trabalhando, vai dominando, vai administrando. É o clima gostoso aqui em Morrinhos. Hoje, sabadão, dia 30. Olha aí, trabalhou mais uma vez agora, tentou a Lohane. Não acreditou, cara. É, Chitão, a garotinha não acreditou e acabou mandando lá para fora, já com bate do lateral. Valeu, galera! Sempre sintonizado com a gente no clima. Muita gente ligada na programação esportiva. Trabalha mais uma vez agora, vai forçando a jogada. Olha aí, de longe bateu, defendeu! A linha arriscou bonito, hein, Riva? É, Chitão, ela arriscou bonito, foi precisa no lance. É, não é mole não, pegou bonito ali. A goleirona está batendo. É a galera sempre sintonizada com a gente. Trabalha mais uma vez aí. A bola vai sobrando ainda. É a equipe do Vasco, vai fazendo a proteção, força jogada. E a bola vai saindo no clima, tudo em cima. Qual é, qual é, galera? Que se ligue no esporte. Manda um grande abraço à galera lá em Banambi. Está sintonizado com a gente mais uma vez. Também lá em Caetité. Obrigado, Naldinho da Ração, ligado com a gente. Valeu aí. Olha o lance perigoso. E agora, de longe, vai bater, vai entrando. Defendeu. Sobrou. É agora a linha. Tintum chegou tirando a zaga. Ô, Riva! Ali foi bem batida, hein, cara? É, Chitão. Bem batida, bem colocada. E aí, acabou fazendo essa defesaça goleirona aí do time do Vasco lá de Bom Jesus da Lapa. Valeu, galera, sempre sintonizado no clima, tudo em cima. É jogão de bola, trabalha mais uma vez aí. Vai dominando. Por enquanto, vai perdendo por 1 a 0. A equipe do Vasco lá de Bom Jesus da Lapa. A bola chegou até a goleirona. Dá e ela administra. Ela trabalha a força jogada mais uma vez aí. Tentou bonito. Vai trabalhando. E agora vai fazer o segundo. Olhou ali, vai mandar, bateu. Vai entrando, defendeu! Bela defesa, hein, Riva! Muito bem colocada a bola. E a galerona ali fez aquela defesaça, afastando o perigo fora. Valeu! Sempre ligado com a gente. É o clima, é o jogão de bola. Hoje, noite, de sabadão. Olha aí, agora. Vem comigo. Vai fazer o segundo. Bateu, golaço! Gol! A hora é a hora de gritar gol. Gol! Golou, golou, golou! Bela jogada, trabalhada, setor esquerdo. Rolou, a linha caprichou. Bateu estufando o barbante. A linha, a linha, a linha fazendo. Antônia, Antônia. Tentou. Vasco, zero. Tidão da Bahia, valeu, cara! E como valeu? Que golaço da jogadora linha. Ô, Riva, 2 a 0. Antônia está na briga, hein, cara? É, Chitão. A linha foi esperta, fez o seu trabalho. E estufou a rede aqui em Morrinhos. É tudo ou nada. É jogão, é quinta Copa de Futsal Feminino. Valeu! No clima, tudo em cima. O jogão de bola, trabalha de longe. A gel tentou, a bola explodindo. Vai sobrando mais uma vez ali para a jogadora linha. Falsou uma jogada na direita. Bola para o mato. É jogo de campeonato. Guanambi na frente, hein, cara? É, Chitão. O time de Guanambi. As Antônia segue na frente. Vencendo de 2 a 0 aqui em Morrinhos. E você ligado com a gente, não perdendo uma emoção sequer. Valeu, galera, sempre sintonizado. Olha o contra-ataque agora. Tentou tirar bonito. Explodindo. A bola vai ficando mais uma vez ali. E o clima é jogão de bola sensacional. Qual é, qual é, galera? Sempre sintonizado com a gente. É jogão de bola. Força jogada. Olha aí. Tentou. A bola foi ganhando ali mais uma vez. E o jogo está bonito, hein, Riva? Está maravilhoso, Chitão. O jogo sempre em Morrinhos. Sempre tem uma pegada emocionante. E você plugado com a gente. Ligado aqui na Guanete TV. Forte abraço para todo mundo de Morrinhos. Valeu. Sempre sintonizado com a gente. Valeu. Trabalha mais uma vez aí. Deixa eu mandar um abraço para o Albinão. Está ligado com a gente. Albino Santos. Lá em Seraíma. Está ligado. Grande professor Albinão. Ele está ligado, hein, Riva? Falou aqui. Alô, Chitão. Estou ligado aí de Seraíma, hein, cara? É, Chitão. Albino sempre ligado lá no Distrito das Águas. Sempre plugado com a gente. Valeu. No clima é jogão sensacional. Vai dominando mais uma vez sua jogada. Ali a bola batindo, vai explodindo. Por enquanto, 2 a 0. Vai dando Antônio, hein, cara? Vai dando Antônio, hein, Riva? É, Chitão. O jogo é pegado, puxado de 2 a 0 aqui para a gente. Viu, Chitão? Valeu. Trabalha mais uma vez de longe. Vai batendo agora para fora. Saiu ali. Quase. Era o golzinho. Quase diminuiria ali. 2 a 0. 2 a 0. Vai dando Antônio. Trabalha mais uma vez agora com a jogadora. Olha aí. De longe. Vai fazer. A bola foi forte. Ô, Riva. Antônio está chegando forte, hein, cara? É, Chitão. Está chegando forte. As meninas aqui estão insistindo, persistindo e querem sede de gol, viu, Chitão? Elas não perdem tempo, não. Vereador Homero Castro em forma. 2 a 0. 2 a 0. O Merão sempre sintonizado com a gente. Valeu. Trabalha mais uma vez ali. Vai administrando o tiro bonito com classe e categoria. A jogadora Priscila tentou aqui na jogada. E a bola ainda é dominada. Sobrou ali para a jogadora Giel. Ela olha, levanta a cabeça. Vai procurando a companheira. Por enquanto. 2 a 0. 2 a 0. Forçou a jogada. E aí, Riva. A pâmula ficou na moral ali, hein, cara? É, Chitão. A pâmula ficou de boa. A bola foi para fora. Já tudo tranquilo. Já tudo resolvido. Vereador Homero Castro em forma. O tempo e o placar da 5ª Copa. Tempo e placar. 6. 6 cravados da etapa final. E o placar está lá. Antônio Asso. Tem 2. Vasco. 0. Chitão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu a galera que se liga no esporte. Alô, você. Lembrando que amanhã tem a grande semifinal e a grande final. Estaremos aqui transmitindo tudo. Olha a linha tirou bonito. Mandou golaço. A hora é agora de gritar gol. Gol. Gol, 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 gol. Ni, ni, niña. Pegou bonito. Na direita. Mandou forte. Lado esquerdo da goleira. O Ana Pâmula que pulou e não viu. A niña é maldosa. É cruel, é endiabrada. A niña, niña, niña. Fazendo. Antônio Asso. Antônio Asso. Valeu, cara. E como valeu. 3 a 0. Golaço da linha Riva. É, Chitão. A linha foi precisa. E esperou todo mundo abrir caminho. E isto for a rede. Fazendo agora 3 a 0 aqui no campeonato da Copa de Futsal Feminino de Morrinho, Chitão. Valeu. Lembrando que logo após teremos quem aí? Ibicui. E Real Matinense. É, diretor. Não tem jeito não, viu? Pode botar a galinha caipira lá, viu? Real Matinense, Ibicui. Olha, gente. Não é fácil não. Mas para fazer isso aí, só mesmo a Mara, a Josi e o Homero para me colocar para transmitir quatro jogos, tá? Quatro jogos. Só usar o trumeiro para aguentar aí. Porque não é mole não. Haja garganta, já fôlego. Com a 3 a 0. Vai dando aí. Dois gols da jogadora Aninha e um gol da jogadora Lohane. Vai trabalhando mais uma vez. E a galera sempre sintonizado com a gente. Domina a jogadora Aninha. Vai vencendo. Trabalhando. Vai dando Antônias. Vai vencendo. Tá bonito o jogo, hein, Riva? É, tá maravilhoso, Chitão. Jogos aqui em Morrinho sempre maravilhosos. E você sempre ligado com a gente. Plugado aqui na Gonaise TV. Não perdendo a emoção aqui do campeonato da quinta Copa de Futsal Feminina de Morrinho. Valeu. Trabalha mais uma vez. Agora vai dominando ainda por enquanto. 3 a 0. 3 a 0. Lembrando a galera de Bicuí vai estar curtindo também a programação. E a galera real do Atlético também lá de Matina. Também estará ligado com a gente. Estaremos transmitindo o quarto jogo. E depois o showzão, showzão aí de Del Monte e Caldo Arrocha. Hoje o bicho pega, hein, Riva? É, Chitão. Hoje o bicho pega e você não pode ficar parado. O pessoal vai forrofiar até o dia amanhã, Cê Chitão. É. Galera, aí bateu. Vai entrando. Defendeu. A Pâmela defendeu bonito, hein, Riva? É, Chitão. A Pâmela estava preparada para fazer a defesa e segue o lance. Valeu. Já batido a Ninha. Vai fazer ali. Sobrou. Defendeu a Pâmela. Olha aí. A Patrícia. Ela ajeita. É a Ninha. Vai procurando. Vai gastando tempo. Vai vencendo. Vai vencendo. 3 a 0. Dois gols da jogadora Ninha. E um da Lourane. Qual é, qual é? E aí, Riva? Tá gostando, cara? Tô gostando, Chitão. O jogo tá bem pegado, puxado, pegado. E é assim. O jogo é jogado e o Lambarinha é pescado, né, Chitão? É. Olha lá, Riva. É... É pressão. Que não acaba mais. Ele agora não olha. Câmara, Riva. Girando em desinformações aí. Trabalha. Aí, sempre vai dominando aqui. No setor esquerdo. No clima. É decisão. Atrás de decisão. O Mero Castro, vereador, informa o tempo e o placar da 5ª Copa Feminina. Tempo e o placar. Tempo e o placar. 11 cravado. Na etapa final. E o placar tá lá. Antônio. Antônio. 1, 2, 3. Vasco. Tem zero Chitão da Bahia Valeu cara E como valeu a galera que se liga no esporte Alô você 3 a 0 Vai dando o time de Guanambi Olha aí, bom Jesus da Lapa Boa equipe também As meninas do Vasco não vêm de fácil É Chitão, elas não vêm de fácil Elas estão Na derrota, mas não estão deixando A peteca cair Valeu É o clima, jogão sensacional Deu mal, agora vai fazer, bateu pra fora Arriscou Quase era ali o quarto Da Zandônia, é a galera sempre Sintonizada com a gente, trabalha mais uma vez Linha de longe Pra fora, a bola teve ali Mas o Juizão ali, deu bola Que pertence a goleirão na Pâmela Ela trabalha em diagonal ali Vai perdendo, vai terminar o jogão De bola, por enquanto 3 a 0 Vai dando o Guanambi, lembrando que Outro time de Guanambi também venceu Os Galácticos, né Riva Então Guanambi As duas equipes até agora Sai bonito, hein cara É Chitão, sai bonito O jogão é de bola E você conectado e plugado com a gente Olha Chitão, observando aqui Fazendo análise de tática Do campeonato aqui Nesse jogo que tá acontecendo A linha, a especialidade da linha É chutar bolas de fora da área E ela consegue com perfeição e maestria Fazer bolas incríveis E finalizar aí com grandes golaços Não é Chitão? Valeu Ela sempre jogando e aparecendo Trabalha mais uma vez Em cima do lance É falta, Riva aí É Chitão, falta que favorece para o time É das Antônias E nesse momento é falta Perigosa Só que não, lá longe Mas tem que ficar esperta no lance Valeu galera Sempre sintonizado com a gente É a jogadora Patrícia Ela que vai bater A goleirona ali Pâmela perde duas na barreira Deixa apenas uma É a Patrícia Vai vencendo por 3 a 0 É a equipe das Antônias Patrícia de Lourdes Bateu Defendeu Pâmela Tirou bonito o Riva Muito bem bonito Tirou a Pâmela Defendeu e mandando o perigo fora É você ligado na Guanete TV Oferecimento Valeu O Mero Castro Olha a linha de Lourdes Arriscou Explodiu na companheira Ali foi forte Sentiu né Riva É Chitão Sentiu a camisa 5 do time do Vasco lá de Morrinho É a Poliane A Poliane lá de É Bom Jesus da Lapa Tá sentindo muito Tá reclamando de dor Tá sendo atendida pelas colegas de trabalho Vamos ver o que que tá acontecendo Esperamos que não seja nada de grave Apenas uma pancada normal corriqueira do futebol Nós Chitão Valeu Galera sempre sintonizado com a gente no clima Valeu vocês mais uma vez aí Deixa eu aproveitar Manda um grande abraço A galera sempre sintonizado com a gente Valeu mais uma vez aí meu amigo Fred Da Pit Stop Estaremos lá no dia 7 Na grande decisão lá no Recreio Tênis Clube Da Pit Stop Na Copa Verão Olha aí É lance agora mais uma vez aí Que pertence A equipe das Antônia Vai vencendo 3 a 0 Com os marcados 2 de Ninha E 1 de Lohane E agora vem comigo galera Quem sabe poderá acontecer o quarto ali É a bola sempre sintonizado com a gente Vai dominando ali Lembrando a galera Que é lance perigoso É a equipe das Antônia Girou ali Tentou a jogadora Cari vai dominando mais uma vez É a equipe aí Vai perdendo a equipe do Vasco Lá de Bom Jesus da Lapa Força jogada Lance perigoso Subiu no segundo andar A jogadora Patrícia Vai procurando aqui A jogadora Ninha Ela tenta fazer aqui O bate e o rebate Já cortou na moral Na moral Trabalhou É agora Sobrou o cara E bate bem Tentou A bola sobra Para a jogadora Patrícia Sem brincadeira ali Vai dando um tapinha A bola é administrada ali Mais uma vez Para a jogadora Ninha Ela força a jogada Deixa ali no centro da quadra Vai trabalhando Mais uma vez Forçando ali Tentando diminuir Vai perdendo 3 a 0 Vai dando a equipe das Antônia É a Patrícia Ela domina mais uma vez ali Tenta ali fazer o corrupio Trabalhou para a jogadora Ninha Forçou a jogada Tentou Na moral Na moral 3 a 0 O time de Guanabi Vai vencendo Em cima aí Do time de Bom Jesus da Lapa O jogo está lá e cá Claro As meninas de Guanabi É insistindo Para poder conseguir mais gols Ao contrário O time Aí também De Bom Jesus da Lapa O Vasco Segue firme Insistindo Para tentar reverter a situação E claro Minutos finais Valeu Sempre sintonizado com a gente Valeu mais uma vez Obrigado a galera Sempre sintonizado É jogou de bola Por enquanto 3 a 0 3 a 0 Vai dando Antônias 2 de Ninha E 1 de Lohane Vereador Omerão informa O tempo e o placar Da Copa Feminina Tempo E placar 15 15 cravados na etapa final E o placar está lá Antônias 1, 2, 3 Vasco 0 Chidão da Bahia Valeu Cara E como valeu A galera Que se liga no esporte Alô você Lembrando que amanhã Domingão Às 17 horas Estaremos aqui Transmitindo A semia grande final Do campeonato Da quinta edição Olha a Patrícia Ela procura a companheira Agora tentou ali Bate o rebate Vai tirando a equipe do Vasco Vai perdendo Mas joga bonito Trabalhou mais uma vez A proteção Olha a jogadora Vacari Dominou Vai dominando É a equipe do Vasco Vai pressionando Com dificuldade Vai aparecendo ali Olha aí Vai pressionando ainda Domina Procura a companheira Por enquanto a bola é lançada ali Bola pro Mato Jogo de campeonato Riva aí E que campeonato Chidão Campeonato maravilhoso Aqui de Morrinhos Parabenizar os organizadores Josi, Mara O Elton E o Beto Ligado sempre com a gente Valeu pessoal Valeu Sempre sintonizado Olha aí Foi sua jogada Vai dominando Vai tirando mais uma vez Vai terminando o jogão de bola Tentando ali A bola vai ficando Com a jogadora Pâmela Ela domina ali Procura a companheira O tempo vai passando 3 a 0 Opa Arriba aí Lance perigoso O jogo é jogado Hein cara É Chidão O jogo é jogado E Lambari é pescado Você ligado com a gente Aqui na Gonex TV O jogão tá Sempre, sempre sensacional E daqui a pouco Tem mais emoção Aqui na sua tela Da TV Valeu Guanete TV Ligado no esporte Lembrando a galera Também aí Que tudo sobre a grande rodada Amanhã tem decisão No campeonato paulista Santos e Palmeiras No outro domingo A grande decisão Pelo campeonato carioca Flamengo 3 Nova Iguaçu 0 Domingo que vem Tem Flamengo e Nova Iguaçu Flamengo poderá perder Por dois gols Que mesmo assim Levará o título Do campeonato carioca Pelo campeonato mineiro Teremos também A grande decisão aí Cruzeiro E Atlético Olha aí É lance perigoso É falta Perigosismo E hoje Deu empate 2 a 2 Atlético Mineiro e Cruzeiro Olha aí Rolou Vai bater Vai entrando Defendeu Valeu A Pamela Estava atenta Em Riva Atenta e ligada Sempre no lance Ela fez a defesa E já cobrado Valeu Galera Sintonizado com a gente No clima Tudo em cima Qual é Qual é Riva Eu Rodrigues 3 a 0 Vai dando a equipe Aí Das Antônias Em cara É Chitão 3 a 0 As Antônias vai vencendo E você ligado Plugado com a gente Olha Chitão É emoção Atrás de emoção Por isso que dá prazer Orgulho Assistir a Guaneste TV Chitão Valeu Esse é Riva E o Rodrigues O Cameraman Olha aí De longe Pra fora Arriscou hein cara É arriscou bonito Mandou lá fora Foi uma arriscada Muito boa E aí teve a chance De fazer o gol E mandou pra fora Valeu Galera Sempre sintonizado Com a gente É jogão de bola Trabalha mais uma vez De longe Bateu Daiane Goleirão Goleirá Sem Riva É Chitão A Daiane Sempre ligada Plugada Grande goleira Menina Olha aí Vai bater Vai entrando Chegou A bola Sobrou Batida ali A bola Vai sobrando Mais uma vez Em Diagonal Ali Tenta a jogadora A Kari Ela olha pra cor Recomeça ali Com a Adriana Adriana Em quadra Tentou Parou 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 É falta Perigosa Riva É Chitão Falta perigosa E pintou Amarelo Chitão Pintou Amarelo O Riva O Riva E o Rodrigue Você já pintou O 7 Riva Quando era criança Brincava muito Pintava o 7 Era tentado Era tentado Não é Riva É justamente Lance perigoso É a jogadora Adriana Quem vai bater Vai vencendo 3 a 0 Olha aí Domina mais uma vez A jogadora Kari No biquinho A bola vai saindo 3 a 0 Vai dando Antônio A bola é trabalhada Mais uma vez Em diagonal Trabalha Procura mais uma vez A jogadora Kari Função a jogada E vai saindo Bola pro mato É jogo de campeonato Hein cara E que campeonato Chitão É letrizante É emocionante E claro Você sempre curtindo Com a gente Alô galera Sempre sintonizado Com a gente Mais uma vez Obrigado aí A bola é trabalhada Recebe ali Mais uma vez Em diagonal Força A jogada Vai trabalhando Com a jogadora ali Sentada ali E a bola é lateral Mais uma vez Que pertence A equipe Dom Vasco Vai perdendo 3 a 0 Vai terminando O jogão de bola Mais uma partida Olhou Vai procurando Agora de longe Bateu mal Assim não dá É Chitão Assim não dá Viu Chitão Olha Chitão Vou aproveitar E mandar um abraço Para uma pessoa Super especial Que está ali De olho assim Ligada no jogo A professora disse Valeu disse Forte abraço Grande professora disse Aquele abraço Obrigado aí Ligadaço No jogão de bola Trabalha mais uma vez Força a jogada Deu mal agora Chegou em cima do lance Vai dividindo A bola vai sobrando Mais uma vez aí Para a goleirona Pamela Ela olha Administra Vai perdendo o tempo Vai passando Chegou em cima do lance Trabalha em diagonal aí Tentou A bola ainda não sai Tentou Agora a bola vai saindo Por enquanto 3 a 0 Vai dando A equipe das Antônia Vai terminando O jogão de bola Trabalha mais uma vez Adriana Ela bate bem de longe Olhou experimentou Mandou Para fora Arriscou bonito De riva É Chitão Arriscou bonito Cara É emoção Já chegando No finalzão Valeu Olha aí Tentou a jogadora Cara e tirou bonito E agora vem comigo Quem sabe Poderá Tentou a bola Vai sobrando mais uma vez Para a equipe de Bom Jesus da Lapa Administra A bola vai sobrando Mais uma vez ainda Para a equipe do Vasco Ele recomeça ali Tentou Forçou a jogada Qual é Qual é Galera Que se liga no esporte Vai terminar o jogão de bola Por enquanto 3 a 0 Tá dando as guanambienses Em riva É Chitão Tá dando as guanambienses 3 a 0 O jogo é lá e cá É claro É jogão de bola E como você sempre fala Jogo é jogado E sempre o lambari é pescado Olha aí É Adriana Tentou Arriscou De longe a bola vai saindo 3 a 0 Minutos sinais Hein cara É Chitão E acabou Fim de jogo Fim de jogo 3 a 0 Deu Antônias Deu Antônia Riva Agora a situação Agora das Antônias É comemorar Né cara É comemorar Deu Antônias E aí É cair para a vitória Né Chitão É esses jogão Curtir a vitória Curtir a vitória Justamente É o jogão É puxado A gente aí Sempre acompanhando Essas emoções E as Antônias Mais uma vez É garantir Bora ver a artilheira Aqui Ninha Levanta um pouquinho Ninha tá cansada Falar um pouquinho Conosco aqui É tá cansada Ninha viu Riva Tá cansada Fez dois gols Né Qual a importância Dessa vitória Não estreia pra vocês Boa noite Boa noite Boa noite É muito importante Né Porque sempre Todo jogo É uma final Pra gente Então assim Pra nós A gente já entrou Né Com essa Que correria Atrás da vitória Né Sabemos que temos Os próximos jogos Também que será Não será fácil Mas fundamental Importância O primeiro passo Foi dado É 3 a 0 Dois gols Vai dedicar Esses gols Pra quem Um pra minha mãe Que tá torcendo Por mim E o outro Pro meu marido Miguel É o Miguel Sempre acompanhando Aí né Oi O Miguel Sempre acompanhando Ah sim Sempre Com certeza É o goleirão Mancha Ô Chitão É boa noite Galera É Sua transmissão Tá de parabéns Aí E espero que vocês Cresça Mais e mais Aí Nessa transmissão Aí É Agradeço muito Por estar aqui Com vocês Prestigiando E Sinceramente Sua transmissão Aí Tá Primeiro lugar Valeu Chitão Um abraço Valeu Esse goleiro aí Representou Morrinhos Bahia de Morrinhos O Bahia de Morrinhos Tem um título Aí O Manchinha Em 2009 Foi o goleiro Que deu o único título Que o Bahia de Morrinhos Tem no campeonato Municipal Campeonato Guanambiense Nesse momento As duas equipes Agora se preparam A equipe aí Do Atlético De Matina O Matinense Vai encarar A equipe De Bicuí Então duas grandes equipes A gente vai Tentar ajustar Aqui Pra ver se conseguimos Aí Transmitir Mais emoção Desse jogão De bola Né mole não Já tá tudo pronto aí Em primeira mão A escalação Do time De Ibicuísta Olha galera De Ibicuí Parabéns Bem organizado aqui Uma planilha Pra nós aqui Da quinta copa De futsal Tá tudo ok Aqui as meninas Já a equipe De Ibicuí Vamos trazer também A equipe Aí do Atlético De Matina Matinense Representando Eu vou dar uma faturada E volto já já Trazendo as emoções Do último jogo Dessa noite Ei o Homero O Homero já foi embora Já O Homero tá ali A Mara tá aí Todo mundo Mandar um grande abraço A galera de Guanambi Também o pessoal De Caetité O pessoal de Janaúba Que esteve aqui O pessoal também Amanhã vai jogar aqui A equipe do Espírito Santo Rapaz Olha a importância Desse campeonato Nesse momento agora Matina Jogando também Contra a forte equipe Que vai Ibicuí Que vai mostrar realmente O futebol O futsal Das meninas Parabéns as mulheres Valeu A gente fatura e volta já já Vem aí A quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos Dias trinta e trinta e um de março O maior evento esportivo Feminino da região Com uma premiação Incrível Primeiro lugar Cinco mil reais Segundo lugar Dois mil e quinhentos reais Jogadora revelação Cento e cinquenta reais Goleira destaque Trezentos reais Confira as equipes Que vão dar um show Atlético Matiniense De Matina Bahia Vasco De Bom Jesus Talapa Escolinha Nova Esperança De Morrinhos As Bravas De Ibicuí Bahia River Futebol Clube River Futebol Clube de Janaúba Beatriz Calçados de Caculé Akatsuki de Brumado Bahia Akatsuki de Brumado Bahia Antônias de Guanambi De Futsal Futsal Feminino de Morrinhos Apoio Prefeitura Municipal de Guanambi Prefeito Nao Azevedo Secretaria de Cultura Esporte e Lazer Secretário Vitor Boa Sorte Vereador Homero Castro Núcleo de Formação de Bombeiro Civil LDG Liga Desportiva Guanabiense Secretaria de Educação E Escola Nízio Coutrin Fernandes Patrocínio Eletromóveis Chaves Super Castro Vereador Zaqueu Rodrigues Grupo Hugo Costa Açougue do Vando Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos Pit Stop Naldinho da Ração Mercearia Fernandes Açougue do Povo Mercearia Carol Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos Supermercado Cotrin Sacolão Três Irmãs Açougue e Mercearia Paraíso Panificadora Cotrin Panificadora Sabor de Mel Supermercado Batista Supermercado Brasil Açougue do Murilo MA Rações Mercearia Barbosa Gela Guela Empório da Alegria Bar do Som Bar do Jardel Alex Eletricista JR Rebox Miriam Cosméticos Marcão das Viagens Sônia Cosméticos Gileno da Limeira Welton do Bolo JM Organização de Eventos Esportivos Casa das Bombas Weblink Conect Internet de Fibra Ótica Supergás Brás Academia Family Fitness Mercearia Kelly e Silveira Odontologia Organização JMWB Jô, Mara e Welton Tidão da Bahia Valeu, cara! Vem aí! A quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos Dias trinta e trinta e um de março O maior evento esportivo feminino da região Comprou uma premiação incrível! Primeiro lugar, cinco mil reais Segundo lugar, dois mil e quinhentos reais Jogadora revelação, cento e cinquenta reais Goleira Destaque, trezentos reais Confira as equipes que vão dar um show Atlético Matiniense de Matina Bahia Vasco de Bom Jesus da Lapa Escolinha Nova Esperança de Morrinhos As Bravas de Ibico e Bahia River Futebol Clube de Janaúba Beatriz Calçados de Cacolé Akatsuki de Brumado Bahia Antônias de Guanabí Caturama Futebol Clube de Caturama Bahia Galático Futebol Clube de Guanabí Canabravinha Futebol Clube Paramirim Bahia SK de Boa Esperança Espírito Santo No sábado dia trinta, horário de abertura às quinze horas E dia trinta e um, já tem bola rolando às sete da manhã Quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos Apoio Prefeitura Municipal de Guanabí Prefeito Nau Azevedo Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Secretário Vitor Boa Sorte Vereador Homero Castro Núcleo de Formação de Bombeiro Civil LDG Liga Desportiva Guanabiense Secretaria de Educação e Escola Nízio Coutrin Fernandes Patrocínio Eletromóveis Chaves Super Castro Vereador Zaqueu Rodrigues Grupo Hugo Costa Açougue do Vando Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos Pit Stop Naldinho da Ração Mercearia Fernandes Açougue do Povo Mercearia Carol Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos Supermercado Cotrim Sacolão Três Irmãs Açougue e Mercearia Paraíso Panificadora Cotrim Panificadora Sabor de Mel Supermercado Batista Supermercado Brasil Açougue do Murilo MA Rações Mercearia Barbosa Gela Guela Empório da Alegria Bar do Som Bar do Jardel Alex Eletricista JR Rebox Miriam Cosméticos Marcão das Viagens Sônia Cosméticos Gileno da Limeira O Elton do Bolo JM Organização de Eventos Esportivos Casa das Bombas Weblink Conect Internet de Fibra Ótica Supergás Brás Academia Family Fitness Mercearia Kelly E Silveira Odontologia Organização JMWB Jô, Mara e o Elton LED Jô, Maria Masmã de Equipe fourigner moda 2020 Jô, Maria Jô, Maria Jô, Maria Tidão da Bahia, valeu, cara! Alô, você ligado aqui na GONET TV, você é plugado com a gente, colado aqui em Morrinhos. Estamos de volta, daqui a pouco tem mais jogão de bola. De um lado o time de Ibicui contra o Real Martinense, nesse momento, Martinense, aqui em Morrinhos. E você ligado, plugado com a gente, não deixe de se inscrever no nosso canal, ficar atento e, claro, sempre ativar o sininho de notificações para poder receber todas as jogadas, todas as partidas. Muita gente ligada aqui com a gente. O Agnaldo Rodrigues, plugado aqui, ligado com a gente. E sempre conectado com a gente aqui no nosso canal. Também a Vanessa Sirqueira, plugada aqui, ligada com a gente. Também a Catarina Santos, conectada. O Evandro Gomes. A Caroline Milene, tá aqui, ligada com a gente. A Renata Alves, plugada. Geovana Lima, valeu, obrigado. Também o nosso querido Ismael, goleirão aí, Ismael, goleiro de futsal aqui em Guanambi. Também o Lucas Petkovic, o Pet, forte abraço, Pet. O Dorivaldo Pereira de Souza, tá aqui ligado com a gente, dando boa noite, Chitão. A Iraneide Silva, ligada e plugada, tá lá ligada, lá em Bom Jesus da Lapa. Muita gente ligada aqui, plugada, acompanhando junto com a gente. A Jenny Lacerda, ligada aqui também com a gente. O José Newton, plugado, também a Catarina Santos, o Geovane Cotrim e também o João Pedro, lá em São Paulo, ligado com a gente. Muita gente, olha só, o José Armindo Ruiz Plaza, tá aqui ligado e torcendo, tava torcendo pro Vasco. A Tamires Colorido, tá aqui ligada com a gente. É muita gente participando. Você que tá do outro lado aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, ficar sempre antenado, atento e, claro, ativar o sininho pra poder receber todas as notificações e cada uma partida diferente. Daqui a pouco, tem mais jogão de bola, mais transmissão pra você, aqui na Guanete TV. De um lado, o Real Martinense e do outro, aí, o time de Ibicuí, Chitão, da Bahia. Beleza, ligadas as informações agora com a gente. Vamos bater um papo aqui com as meninas do Ibicuí, a equipe, as brabas, né, que fala com a gente aqui, né. E jogadoras especiais também, porque sabemos que esse time também é inclusão. A Dani fala um pouquinho aqui, jogador experiente também aí. A Dani fala com a gente, vamos olhar pra nossa câmera aqui, né, Dani. Qual a importância de vocês nesse jogo, esse torneio muito importante aí pra todos, principalmente o pessoal que tá acompanhando. E pra vocês, boa noite. Boa noite, mais uma vez, né, a gente tá participando de outro evento, um evento que com a transmissão de vocês tem um alcance muito maior, o que fortalece o futsal feminino. E esse é o nosso objetivo, fortalecer o futebol feminino. Então, o nosso time é um projeto que a gente agrega meninas novas, tem inclusão, a gente tem uma deficiente auditiva no nosso time. E a gente sempre tá trazendo pessoas de fora, jogadoras, pra poder tá agregando ao nosso projeto. Então, mais uma vez, a gente vem aqui na expectativa de fazer um excelente campeonato e, quem sabe, sair com o título. Agora você falou, ó, o time de Bicuí, nesse projeto de inclusão, é muito importante, né? Como que se comunicar com a jogadora, né, que tem, ou com os demais que tem um problema? Não é tão simples, né? Não, não é simples, no nosso caso a gente já tá junto há mais de 10 anos, então, pra nós existe essa facilidade, né, de comunicar via gestos, via questão de mímica, mas é a gente buscar, né, incluir e procurar, né, a linguagem pra poder tá agregando cada vez mais ao esporte, principalmente no esporte feminino. E as Brabas, por que o nome? As Brabas surgiu de 2022, né, como eu tô falando, a gente vem de 10 anos, e aí em 2022 nós nos unimos, escolhemos um nome que tece uma espécie de característica a nós, né, que é ser guerreira, ser valente, não desistir nunca e buscar sempre e colocar o esporte feminino e o futsal e o futebol feminino em primeiro lugar. A família Imbicuí tá ligado? A Imbicuí tá ligada, a gente não pode deixar de agradecer, né, a todo mundo, principalmente o prefeito Marcos Calvão e o vice Salomão, que trouxe a gente até aqui, que dá o apoio, que dá todo esse suporte pra que a gente tenha essa estrutura e consiga tá levando o nosso projeto pra todos os cantos da Bahia e, quem sabe, pra fora da Bahia também, em breve. Falar em Imbicuí é a capital do São João, encosta aqui um pouquinho. É verdade, é grandes atrações que tem lá. É, Imbicuí é conhecida por todo lugar, por ser a capital do forró, a gente faz no São João de qualidade e o esporte, a gente, é outra coisa que a gente quer agregar pra levar Imbicuí muito além de ser só São João. A gente tem uma gestão lá que valoriza muito isso, valoriza as pessoas, então, pra nós é muito importante estar aqui e estar levando o nome da nossa cidade pra mostrar isso, né, então é muito, muito bom mesmo e a gente aproveita e convida todo mundo pra ir mais uma vez esse ano que o São João, com certeza, vai ser sempre, como sempre, perfeito. É top, né? Já tem alguma atração, você já pode adiantar pra nós? Porque eu já passei vários São João lá em Imbicuí, você já foi lá também, né, Câmara Men? Você já foi lá também, né? Ainda não, Chitão. Pretendo conhecer o São João de Imbicuí, viu? Tá bom, esse ano você vai... Mas tem alguma atração aí, já soltaram algum card lá ou não? Não, confirmada, ainda não tem nenhuma atração. Ano passado, né, teve Simone Mendes e, assim, sempre tem atração de peso e atração local também, que é pra valorizar a cultura e dois blocos, né, de grande porte, que é o Brega Light de Comia, já saiu agora, sem atração e já vendeu todo o primeiro lote. Então, Imbicuí tá sempre assim, indo por esse nome e a gente espera fazer o mesmo com o futsal feminino. Valeu. Aí a Dani falando com a gente aqui, é as meninas de Imbicuí e aí a equipe, parabenizar mais uma vez a gestão aí, como ela falou, é o prefeito e o vice-prefeito, apoiando e incentivando o esporte. Tá aí as guerreiras de Imbicuí, o nome da equipe, não é mole não, as bravas, viu? Então tá aí, a equipe bem treinada, bem comandada, uniforme muito bonito aí, nas cores, aí sempre violeta, short preto, meões pretos, já a equipe ali do Atlético, Matinense, fazendo ali também aquela última, que o treinador passa, as últimas expectativas de um grande jogo, hein? Alô você, mais uma vez, chamou, falou, Riva! Olha, Chitão, tem gente ligada aqui com a gente, plugado, nosso querido Anderson Tadeu, que joga lá no clube de campo, tá embrumado a cidade dele, tá lá plugado com a gente na Guaneste TV, assistindo o campeonato aqui em Morrinhos, viu, Chitão? Ele que mora aqui em Guanambi. Valeu, grande Anderson Tadeu, aquele abraço, é craque de bola, hein? Lembrando a galera, hoje, Romero, nós tínhamos um contrato aqui, viu, de narrar dois jogos, a abertura, né, desses dois jogos, mas aí, devido ao pedido das meninas, das equipes, e também aí, do pessoal que tá na internet aqui, a gente tá tentando fechar aqui a quarta e última participação. Lembrando a vocês que logo após teremos um grande showzão aqui, com o nosso grande cantor, aí o Caldo Arrocha, e sem dúvida nenhuma, o Del Monte, que anima sempre aí lá no Gileno, no clube da, o Rivail, falar no clube Limeira, foi muito legal a gente estar lá também, né, no clube Limeira, do nosso amigo Gilenão. Com certeza, Chitão, muito bom, o pessoal caloroso lá do clube Limeira, sempre plugado e sempre acompanhando com a gente, e dia 14 aí começa esse grande campeonato aí, tradicional no clube Limeira. Forte abraço pra turma da segurança aqui da ADG, o Reina, e toda a sua equipe aí, garantindo a ordem e a segurança, o pessoal do 17º Batalhão de Polícia Militar, o pessoal aqui dos Bombeiros Civis, do Núcleo de Formação de Bombeiros Civis, sempre garantindo aí a segurança e o conforto de todo mundo, então. Valeu, vai começar o último jogão da noite, é a galera sempre sintonizada com a gente, mais uma vez aí, é jogão de bola, Antônios venceram, e agora, o último jogo dessa noite de sabadão aí, dia 30, 30 de março de 2024, qual é, qual é, Riva, aí, tá tudo pronto, a equipe de Bicuí, as brabas, aí, contra o Atlético de Matina, hein, cara? É, Chitão, de um lado Matina, do outro Ibicuí, duas grandes equipes pra poder conquistar aí, quem vai levar a vitória no dia de hoje. Claro que tá começando hoje o campeonato aqui, a quinta Copa de Futsal Feminino aqui de Morrinhos, tradicional, já na sua quinta edição, e amanhã tem muito mais partidas, e claro, no finalzinho da tarde, em início da noite, a nossa equipe estará aí transmitindo as emoções da grande semifinal e também da grande final. Quem vai levar o caneco, quem vai ser o vencedor, amanhã na Guanete TV você vai ver todos os detalhes, e no PD, um só lance. Beleza, meu clima, tudo em cima, é jogão de bola, é a última partida da noite, desse sabadão aí, dia 30, 30 de março de 2024, e amanhã, hein, 31, é a grande semifinal, e a grande final a gente volta, no finzinho da tarde, início da noite, alô você, e agora vai começar o jogão de bola, é clássico da equipe de Bicuí, a terra do São João aí, capital do São João, e Atlético de Matina, é o Matina, Matina contra Bicuí, que jogo, hein, Riva? É, Chitão, é, que jogo, e você ligado na Guanete TV, não perdendo nenhum detalhe, e claro, não deixe de se inscrever no canal, ficar ligado, ativar o sininho de notificações, e cada partida que a gente transmitir, uma grande emoção pra você. E lembrando que daqui a pouco tem grande showzão aí, aqui em Morrinhos, e você não pode perder, cara. Valeu! É a galera sempre ligada com a gente agora, no Clima Jogão de Bola, de um lado, a equipe de Brabas aí, de Bicuí, do outro lado, o Atlético Matinense, vem comigo, hein, galera? A equipe de As Brabas aí, com seu uniforme aí, violeta, meões pretos e short pretos, já a equipe do Atlético Matinense, o seu tradicional uniforme aí, nas cores ali, um verde, a cana, e também aí, com meões pretos, o Rivaí, duas belas equipes, e o último jogo da noite, hein, cara? É, Chitão, duas belas equipes, e o último jogo da noite, e nesse momento, mais a bola vai rolar mais uma vez. De um lado, Real Matinense, do outro, Ibi Cui, segue com você, porque o cara é... Valeu! Vai começar o jogão de bola! Valeu, cara! Agora vem comigo, hein, tem bola rolando na quadra, e morrimos! Chitão da Bahia, valeu, cara! E como valeu, Ibi Cui, de um lado, de azul, violeta, do outro lado, a equipe de Matina, vem comigo, galera, agora acompanhando tudo, é a goleira Laiane, ela já trabalha, procura ali a camiseta número 2, ali, a jogadora Gleice, chegou com tudo ali, no clima, Matina, olha aí, tentou, quase era o primeiro de Ibi Cui, horrível, as bravas chegando em cara! É, Chitão, as bravas estão chegando, no seu uniforme, Violeta! Valeu! Olha aí, vai trabalhando, tira 1, tira 12, agora no contra-ataque, forçou a jogada ali, a jogadora camiseta 5, a jogadora Camila, domina agora, mais uma vez ali, sempre a jogadora Laiane, a goleirona, ela administra, é lateral, que pertence mais uma vez, a equipe das bravas, vai dominando por enquanto, 0 a 0, é início de jogão, Trabalho forçou a jogada, tentou mais uma vez ali, a jogadora Tamires, camiseta número 7, hein cara! É, Chitão, a camiseta número 7 de Tamires, já cobrada o lateral! Olha aí, vai fazer o golaço! Agora é a hora de gritar gol! Gol! Um golão, um golão, um golão! Cã, Cã, Camila, abrindo o placar, numa falha, Camila agradeceu, camiseta 5, fazendo! Ibi Cui, tem um! Camila 5! Real Matinense, Atlético Matinense 0! Chitão da Bahia, valeu cara! Ficou, como valeu! O Atlético Matinense vacilou ali, Riva! É, Chitão, o Atlético, nesse momento, vacilou legal, e acabou sofrendo o primeiro gol, Chitão! Valeu! Riva e o Rodrigue, as brabas, 1x0, gol dela, Camila, Atlético Matinense vai perdendo, olha aí, é agora, vai chegando comigo, tentou Camila novamente, 1x0, hein cara! É, Chitão, 1x0 nesse momento, as brabas vão vencendo, aqui, nesse primeiro jogo delas, aqui, em Morrinhos, e você vai... Olha o lance, agora tentou a Camila, e novamente, a bola explodindo, ali é lateral, lateral, escandeio, 1x0, 1x0, hein cara! É, Chitão, 1x0, o placar, aí segue, tranquilo, com um gol, o primeiro gol aí, do time das brabas, e você ligado, aqui, plugado com a gente. Valeu galera, sempre sintonizado com a gente, por enquanto, 1x0, vai dando, a equipe das brabas, gol dela, Camila, olha aí, trabalha mais uma vez agora, trabalhando, força jogada, deixa aí, com a altura da gol aí, a jogadora Camila, camiseta 5, ela fuçou, e agora vem comigo, poderá ser o segundo, agora bateu, vai entrando, defende! Laiane foi bonito, pegou bonito, Riva! É, Chitão, pegou bonito, defendeu a bola, e mandou lá pra fora, viu, Chitão? Valeu, jogo é jogado, e lambaria é pescado, 1x0, as brabas de Bicui, vai vencendo, gol dela, Camila, trabalhou de longe, arriscou, defendeu, Laura, tava atenta, hein cara? É, Chitão, a Laura tava atenta, de longe, no lance, e fez a defesa, mandando pra fora. Olha aí, olha o contra-ataque, poderá ser o segundo, corta ali, chegou, mandando a bola ali, pra escandeio, 1x0, as brabas, vai vencendo, Camila, Camila, Riva. É, Chitão, a Camila foi a autora do primeiro gol aí, do time das brabas, abrindo o placar, aqui, na quinta copa de futsal feminino, em Moinhos, e você ligado com a gente, não perdendo, um só lance. valeu, olha aí, tentou de longe, camiseta 15, explodindo, a bola vai sair na jogadora, Karine, por enquanto, 1x0, vai dando aí, a equipe das brabas, a bola girando, mais uma vez, tirou bonito, com classe e categoria, força jogada novamente, já trabalha a equipe do Atlético, Matinense, façando ali, a bola vai sobrando, por enquanto, a galera no clima, 1x0, Camila, Camila, mandou e guardou, 1x0, a bola vai girando, mais uma vez, trabalha a jogadora da brabas, ali, ela domina sempre, com a jogadora Camila, ela força aqui, no meio da quadra, domina mais uma vez, ela é boa de bola, garota, procurou, e agora vem comigo, tentou fazer o papel de pivô, mas a bola, teve um toquinho, a bola pertence à goleirona, a Laiane, hein, Riva? É, então a Laiane, já fez a defesa, mandando o perigo, para longe, e tudo tranquilo, aqui no campeonato de Morrinhos. Valeu, o jogo é jogado, e o lambari é pescado, a bola girando, mais uma vez aí, vai vencendo por 1x0, o gol dela, a jogadora Camila, faça a jogada, trabalha mais uma vez a ela, ela é procura, a companheira, vai recebendo, vai girando as informações, por enquanto 1x0, recebeu sozinha lá, vai fazer o segundo, e agora vem com o Henrique, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, a hora é agora de gritar gol, 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 tam, 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 tamires, uma bola bem jogada, um contra-ataque mortal, Camila para tamire, faz para mim garota, aí a tamires, não perdoou, não perdoou, tamires, tamires, tamires fazendo, as bravas, tem dois, Atlético-Martinense, zero, Chidão da Bahia, valeu, cara, e como valeu, 2x0, as bravas, sai bonito, o Rivaio Rodrigues, o Atlético-Martinense, vai ter que correr muito, 2x0, cara, pois é, Chitão, aos 5 minutos, 2x0 para o time do Atlético-Martinense, então tem que correr e lutar contra o tempo, viu, Atlético-Martinense vai perdendo, por enquanto, 2x0 aí, aí que de Bicuí, e as bravas, vai vencendo, gols marcados pelas jogadoras, Camila e Tamire, vem comigo galera, jogão de bola, trabalha mais uma vez agora, vai dominando, aí, tenta aqui a jogadora Gleice, ela deu mal, sobrou mais uma vez, olha aí, poderá ser o terceiro, e agora vai fazer, tentou, cortou, olha o contra-ataque, vem comigo, trabalhou mais uma vez, foi sua jogada, qual é, qual é, 2x0, Riva, teste então 2x0 aqui no clube, perdão, aqui em Morrinhos, e você ligado com a gente, o time das bravas vai vencendo aí, por 2x0, olha o contra-ataque, poderá ser o terceiro, tentou, olha o contra-ataque agora, vai descendo, forçou a jogada, a bola foi forte, lembrando a galera mais uma vez, mandou um grande abraço aí, a galera sempre plugada com a gente, valeu aí, valeu aí, o nosso Gil Bela, olha aí, agora mais uma vez, vai fazer um golaço, tentou, mandou, corta a zaga, sobrou mais uma vez, tá na pressão ali, explodindo ali, vai ganhando esse candeio, 2x0, vai dando, a equipe das bravas, hein cara? vai dando a equipe das bravas, vai vencendo 2x0, placar amplo aí, então o jogo é assim, jogo é jogado, olha aí, vai fazer o terceiro, tentou ali, segurou a goleirona mais uma vez, por enquanto, 2x0, a galera sempre sintonizada com a gente, lembrando que logo após, teremos um grande showzão aí, com Calda Rocha, e também aí, o nosso grande cantor, o Del Monte, olha aí, a bola é batida, vai soindo mais uma vez, 2x0, 2x0, vai dando, a equipe de Bicuí, a terra, a capital do São João, dominou agora, vem comigo galera, é agora, tirou, tentou, parou, é falta, é falta Riva, é Chitão, já registrado e computado, aqui na quadra de Morrinhos, falta que favorece para o time, é, das, as bravas, Chitão, as bravas Riva, galera, sempre sintonizado, no clima, tá chegando a hora, hein cara? É Chitão, tá chegando a hora aí, a emoção aqui com você, lance perigoso, vai fazer ali, tentou bater, e o pra fora, tirou tinta em Riva, é Chitão, tirou tinta passando, aí, raspando, e sem oferecer, olha aí, vai fazer o terceiro, tentou, cortou a zaga, a bola é batida, tá na pressão, tá na pressão, a equipe de Bicuí joga bem, a equipe do Atlético, Batinense, tenta sair nos contra-ataques, 2x0, gols marcados pelas jogadoras, Camila e Tamires, a bola é girada mais uma vez, e por enquanto é jogão de bola, sensacional, qual é, qual é, e o clima é gostoso, hein Riva? é, Chitão, o clima é gostoso, maravilhoso, e você acompanhando, todos os lances de boa, aqui na Guanajuato de Tupi, valeu, vereador, Homero Castro, obrigado, Homero, aí, sempre sintonizado com a gente, apoio aí, da Prefeitura Municipal de Guanambi, a marca do trabalho, prefeito, Arnaldo Azevedo, Grandinal, olha aí, é lance perigoso, 3x0, Riva, a equipe do Atlético, vai ter que jogar muito, e as bravas, tá bonito, tá vencendo, bem cara, é, Chitão, as bravas vai vencendo, o time do Atlético tem que reverter a situação, para poder garantir aí, a vitória, mas o jogo é jogado, lambeira e pescado, tem muita água para rolar, aqui na noite de hoje, duas cidade nossas, Martina e Bicuí, olha a bola trabalhada ali, bateu desesperado ali, a jogadora Gleice, deu mal, sobrou, olha aí, é agora, vai fazer o terceiro, então, a bola vai saindo, joga bem a equipe do Bicuí, né Riva? Com certeza, o time de Bicuí, segue no ataque aí, fazendo bons ataques, e a finalização, muito boa, e aí culminou aí, com esses dois golaços, já no início da partida. Valeu, galera, sempre sintonizado com a gente, no clima aí, manda um grande abraço também, ao pessoal do núcleo de formação, de bombeiro civil, através dela, Luciana Angélica, também mandando um grande abraço, olha aí, tirou bonito, vai chegar, bateu, explodiu para fora, qual é, qual é, 2 a 0, galera, sempre sintonizado, com o vereador Homero Castro, informa, o tempo e o placar, da Copa Feminina, tempo, e placar, 10, 10 travados, na etapa inicial, e o placar, está lá, as bravas, tem 2, Atlético Matinense, 0, Chidão da Bahia, valeu, cara, e, como valeu, a galera que se liga no esporte, alô você, no clima, tudo em cima, 2 a 0, é o último jogão da noite, lembrando a galera, que amanhã, domingão, dia 31 de março, estaremos aqui, para transmitir, a grande semifinal, e a grande final aí, é jogão de bola sensacional, vai dominando, mais uma vez ali, administra a jogadora, Tamires, ela deixa ali, para a goleirona Laura, ela já procura aqui, a companheira, tira bonito aí, inverteu mais uma vez aí, sempre com a jogadora Tamires, forçou a jogada, não deu em nada, recebeu mais uma vez, agora a jogadora Biza, trabalhou, agora vai fazer o terceiro, mandou a bola explodindo, trabalha, fortalecendo aqui, o meio da quadra, vai deixando ainda, em diagonal, sempre a jogadora Edilane, deu mal ali, já recompera-se, a equipe, a jogadora Camila, ela força jogada, o jogo é bem jogado, é bem trabalhado, olha aí, funciona a direita, agora vem comigo, vai fazer mais um, bateu, defende, Laiane, estava atento, em Riva, então agora o Xan, estava atento, ligado ali no lance, e fez a defesa, agora é tiro de canto, que favorece para o time das Bravas, valeu, olha aí, bateu, vai entrando, cortou, e o jogo não para, em Riva, é, então o jogo não para, lá e cá, bem movimentado, bem pegado, de um lado, o time das Bravas, tentando ampliar o placar, e do outro lado, o time de Martina, olha, vai fazer, bateu para fora, a bola saindo, no clima, tudo em cima, por enquanto, 2 a 0, 2 a 0, vai dando a equipe aí, Dudas Bravas, olha aí, falsa jogada, vai tirando mais uma vez aí, é jogão de bola, recebe a jogadora Camila, trabalha, fortalece lá, pelo setor esquerdo, vai deixando mais uma vez, em diagonal, já entra a jogadora Gleice, camiseta 11, ela recebe aqui, em diagonal, setor esquerdo, vai forçando ali, tirou para o jogador Camila, teve um toquinho ali, a bola vai saindo, qual é, qual é, sempre sintonizado com a gente, no clima do jogo, sensacional, é a Copa, é a 5ª Copa edição aí, do Futsal Feminino Regional, trabalhando mais uma vez, lembrando a galera, que a gente vai, mandar um grande abraço, a galera sempre que apoia, incentiva, o Futsal aqui, em Morrinhos, realização aí, Mara Josi, e o Elton, valeu Beto também, aí na organização, manda um grande abraço, ao vereador Homero Castro, valeu Homero, também o Núcleo de Formação, de Bombeiro Civil, Secretaria de Educação, com a gente também, Escola Anísio Coutrin Fernandes, patrocínio, Liga Desportiva Guanambiense, manda um grande abraço também, a galera aí, tá sempre apoiando, Eletromove Chaves, vale a bola, é agora, de longe, vai bater, vai entrando, saiu mais uma vez ali, tava atento, hein, Riva? É, Chitão, a garotinha atenta, ligada no lance, mandando o Priminigo lá fora, é tudo ou nada, é jogão de bola aqui, Moção? Valeu, galera que se liga no esporte, domina mais uma vez agora, Camila, ela bate bem, mandou, vai entrando, defendeu, Laiane, qual é, qual é, galera que se liga no esporte, 2x0, Riva? 2x0, Chitão, placar aí, sossegado para o time, é, das, das brabas aí, de Ibicuí, o jogo é pegado, puxado, vale lembrar que estamos só no primeiro tempo, muita água tem para rolar por aí, viu? De longe, já riscou, defendeu ali, olha lá, caiu bonito, hein, Riva? É, Chitão, uma bela defesa aí da garotinha, fez uma, como um gato, pulou, saltou, e afastou o perigo, segurando a bola. Jogo é jogado, e lambaria é pescada, galera, sempre sintonizado com a gente no clima, no jogão de bola, por enquanto, vai dando, 2x0, a equipe de Ibicuí vai vencendo, trabalhou, forçou a jogada, com a jogada, Camila, bateu ali, gol! Agora é a hora de gritar gol, gol! Camila, bateu bonito, a goleirona Lilayane, aceitou, hein, Riva? É, Chitão, a Camila foi precisa no lance, de elemento surpresa, mais uma vez, e estufou a rede, fazendo agora, 3x0! É, Ibicuí na frente, no primeiro tempo, 3x0! O Atlético Matinense, vai perdendo, mas tem muita água, para passar, debaixo dessa ponte, e o jogo é jogado, e o lambaria é pescado, vai trabalhando, mais uma vez, força jogada aqui, com o time, aí, sempre jogadora Tamires, é boa de bola, garota, ela olha, vai procurando aqui, a jogadora Camila, está entrosado, para caramba, para Dedéu, olha aí, 3x0! Joga bonito, hein cara? É, Chitão, joga bonito, o ataque, muito bonito, feito pelas meninas, do time, de Ibicuí, puxado, pegado, elas estão com tudo no ataque, vereador Mero Castro, informa, o tempo e o placar, da Copa Feminina, tempo, e placar, olha aí, vai fazer, bateu, defendeu, Laiane, aos 15, aos 15 cravados, na etapa, inicial, e o placar, está lá, as bravas, 1, 2, 3, vai fazer, olha o quarto, a hora é a hora de gritar gol, 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 golão, 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 bi, bi, bisa, chegou ali, sozinho, escorando, pro fundo do barbante da goleirona Laiane, a bisa, camiseta, 14, fazendo, as bravas, 4, Atlético, Martínense, 0, Chitão da Bahia, valeu, cara, e como valeu, 4 a 0, Riva, as bravas, está jogando bonito, olha aí, pode era diminuir, bateu, vai entrando, defendeu, soltou, corta ali, chegou, escandeio, quase era o primeiro, em Riva, é, Chitão, em meio, a insistência, a persistência ali, quase era o primeiro do time, do Atlético, Martínense, é jogão de bola, lembrando, que as meninas aí, de Bicuí, seguem firmes e fortes, e ampliaram aí, o placar de 4 a 0, nesse momento. É, levou uma queda ali, um tombo feio ali, da jogadora da equipe, do Atlético, Martínense, né, e ali no choque, junto com a outra atleta, a equipe, do, das bravas, Riva, fez os 4 a 0, no primeiro tempo aí, mas a equipe do Atlético, Martínense, ela sai forte também, nos contra-ataques, a qualquer momento, a equipe também, poderá fazer seus gols também, porque o jogo, está esfrutado, né, cara? É, então, o jogo bem disputado, as meninas, mostrou para que veio, e nesse momento aí, está bem eletrizante, a gente nota aí, um belo ataque aí, contra-ataque, dessas meninas de Bicuí, que não são brincadeiras não, viu, pelo outro lado também, as meninas aí, de Matina, também mostrando seu futsal, mostrando para que veio também, e se ajustando aí, para poder recuperar o tempo perdido, tem muita água para rolar aqui em Morrindos. Vamos dar um grande abraço aí, a galera que está sempre ligada com a gente, né, Riva e eu, Prefeitura Municipal de Guanambi, Prefeito Arnaldo Azevedo, Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Secretário, Vitor Boa Sorte, Vereador, Humero Castro, Presidente da Câmara de Guanambi, Zaqueu Rodrigues, Jojão do Esporte, é a galera sempre apoiando, incentivando o esporte, Secretaria de Saúde, em Riva. Estes estão também aqui com a gente, a Secretaria de Educação do município de Guanambi, Secretária, Lá Jussi Donato, Escola Anísio Coutrin Fernandes, também aqui com a gente, a Liga Desportiva Guanambiense, Eletromóveis Chaves, do amigo aí, Merinho, também o Supermercado Castro, Vereador Zaqueu Rodrigues, Presidente da Câmara de Vereadores de Guanambi, o Grupo Hugo Costa, Açougue do Vando, Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos, Também Pit Stop Autopeças, Naldinho da Ração, lá de Caisté, também ligado com a gente, a Mercearia Fernandes, Açougue do Povo, Mercearia Carol, Asprum, Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos, Também, o Supermercado Coutrin, Sacolão, Três Irmãs, Açougue e Mercearia, Paraíso Chitão. Valeu, é, a situação ali da jogadora, acabou se contundindo ali, vai deixando a quadra, por enquanto a equipe aí, vai disputando aí, um jogo muito difícil, e a equipe do Atlético Matinense, vai ter que jogar muito, né Riva, vai ter que correr muito, mas a equipe de Bicuí, está muito centralizada, né cara? Com certeza Chitão, é simplesmente, é, correr contra o tempo, é, a, o lema das meninas aí, de Martina, já para o outro lado, o pessoal de Bicuí, as meninas aí de Martina, de Bicuí, perdão, segue firme, concentrada no lance, elas que vieram de longe, viu Chitão, saíram lá da região, ali de Jequié, Bicuí é a região de Jequié, né, Salvegano, ali, e vieram aqui para, é, essa parte de baixo aqui, da região sudoeste, já quase na divisa, de Bahia e Minas. É, a jogadora Gleice, acabou ali realmente, se chocando, mas aí, parece que está tudo normal com ela aí, é no clima em cima aí, por enquanto, é, 3 a 0, na Riva. É, Chitão, nesse momento, 3 a 0, o jogo segue firme e forte, e vamos recomeçar a partida, tem lateral já sendo cobrado. Valeu, no clima tudo em cima aí, a bola girando mais uma vez aí, pois não, Riva, 3 a 0, olha o contra-ataque, agora vem, aliás, 4 a 0, dominou, e agora, pintou, cortou mais uma vez ali, a jogadora, sem brincadeira, Gleice, é 4 a 0, em Riva. É, Chitão, 4 a 0, virou passeio aqui em Moinhos, e o jogo é pegado, e segue o lance. Olha a Dani, ela é boa de bola, até então a bola vai saindo, 4 a 0, está no finalzinho do primeiro tempo, lembrando a galera, que esse é o último jogo aí, dessa noite, dia 30 de março de 2024, e amanhã, no domingão, tem mais aí, a gente volta, na semifinal e na grande final, com transmissão ao vivo, com apoio do vereador, Homero Castro, qual é, qual é, aí vai eu, 4 a 0, dois gols de Camila, um de Ibiza, e um de Tamires, hein cara? É, Chitão, grandes jogadores aí, e ampliaram ainda mais o placar, para o time, das brabas lá de Ibicui. Valeu, sempre sintonizado no clima, está chegando a hora, a galera domina ali, a Dani, deu ali, vai entrando, defendeu, em cima do lanço, olha aí, bateu, vai entrando, a bola explodiu no travessão, o jogo é bonito, e as brabas jogando, e Matina vai correndo atrás, hein Riva? É, Chitão, as brabas estão dizendo, justamente pelo nome, viu, as brabas, elas não perdoam não, e fizeram aí uma goleada, bateu bonita, a bola tirou tinta ali, da trave, por enquanto, 4 a 0, vai dando a equipe aí, lá de Ibicui, vale aí, poderá fazer mais um, agora vem comigo galera, mandou para o entendo, defendeu o Laiane, goleiraça, Laiane, aí Riva, evitou mais um, hein cara? É, Chitão, ela, a Laiane ali, evitou mais um, depois de grandes prejuízos, e agora, manteve aí, a segurança, e afastando o perigo, Chitão. Valeu, valeu a galera, sempre aí do esporte, mandar um grande abraço, a galera do, núcleo de formação, de bombeiro civil, através do Luciana, parou, 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 é, falta cartãozinho amarelo ali, para a camiseta número 4, da equipe da Braba ali, e Riva das Brabas, a jogadora Ana Júlia, premiada, hein cara? É, Chitão, Chitão premiou, amarelo, valeu, ouro cardinela, é a galera sempre sintonizada com a gente, ali é lance perigoso, poderá diminuir agora, capricha garota, ali, tem 2 na barreira, o juizão está autorizando ali, por enquanto, 4 a 0, vai dando a equipe das Brabas de Bicuí, e a equipe de Matina, vai tentando diminuir agora, nos minutos de tarde, o primeiro tempo arriscou de longe, para fora, soltou o canhão de Navarone, hein cara? É, Chitão, que canhão de Navarone, foi daquele jeito, assustando até a goleira, mas a bola mandou para fora. Joga, jogado e lambaria, pescado, está chegando a hora galera, que se ligue no esporte, lembrando que logo mais, teremos um grande show, já vamos aqui, mais uma vez, com Calda Rocha, esse cara é Kanda, e deu monte, estaremos aqui, ligado nesse sonzão aí, e a galera sempre sintonizada com a gente, domina mais uma vez, força jogada, a bola é trabalhada, é equipe de Matina, vai segurando ali, tentou, a de gelar, mas não deu ali, e aí Riva? É, Chitão, é o jogo é pegado, puxado, o time de Matina aí, tentando realizar aí, recuperar o tempo perdido, do outro lado o time, é, de, olha aí, tentou, perdeu a oportunidade, poderia ali diminuir, é Matina, vai pressionando, é o Atlético trabalhando, agora de longe, para fora, mudou o time, na Riva? É, Chitão, o time aí, agora deu uma reagida, está puxado, está pegado, está levando, Chitão. Valeu, no clima tudo em cima, é a galera sempre sintonizada com a gente, trabalha mais uma vez agora, vai ali, dominando, vai pressionando ainda, agora a camiseta, três em cima do lance ali, a Fifi, ela procura aqui, a companheira, a bola foi forte para a jogadora Gleisha, vai saindo mais uma vez, vai terminando o primeiro tempo, administrou ali, tenta mais uma vez agora, vai fazer um golaço ali, tentou, em cima do lance, chegou tirando com tudo, ali, parou, 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 é falta, cara. Já registrada e computada, falta que favorece para o time das brabas de Ibicui, é perigo, é bola perto da área, informou Romero Castro e Badusson. Valeu, Badusson, aquele abraço, vem comigo galera, é agora poderá ser ali, o quinto gol, quem vai bater é a jogadora Camila, autor de dois gols até então, ela vai caprichar agora, capricha, capricha garota, a goleirona está preocupada, o Camila vai soltar a bomba, mandou, a bola explodindo ali na cabeça da adversária, qual é, qual é, quase era o quinto, Riva? Ashton quase era o quinto, as meninas lá de Ibicui. E o Carine ali, a bola forte, Carine tentou tirar ali, a bola foi forte ali, bem batida aí. Agora Riva, 4 a 0, um primeiro tempo aqui, impecável da equipe, aí das brabas de Ibicui, porém, a equipe do Atlético Matinense, também teve ótimas oportunidades, né cara? Pois é, Ashton, ótimas oportunidades, e elas aproveitaram todos os momentos. Olha aí, vai fazer, agora mandou, a bola explodindo, vai saindo no clima, tudo em cima, está chegando a hora, está chegando a hora galera, lembrando mais uma vez aí, que é jogão de bola, trabalha mais uma vez, força a jogada aqui, com a jogadora Radia, ela pisa ali na gorduchinha, trabalha ali, procurou, passou, é agora a Gleice de longe, colocou, tapinha a goleira Laura, estava atenta hein cara? Ashton atenta no lance, ligada em alerta total ali, e fez a defesa, mandando o perigo lá para fora. Valeu, o jogo é jogado, olha aí, dominou mais uma vez agora, chegou explodindo, qual é, qual é, sentindo ali, né Riva? Ashton, as meninas ali, já sentindo, nesse momento, foi um lance perigoso, um lance puxado, e agora, o pessoal ali, está sendo atendido, para poder seguir o lance, já já. É, no clima, tudo em cima, lembrando mais uma vez aí, mandar um grande abraço, ao vereador Homero Castro, valeu Homero, obrigado mais uma vez aí também, a Prefeitura Municipal de Guanambi, Prefeito Arnaldo, Azevedo, Super Castro também com a gente, Eletromóvel Chaves, é a galera que apoia, incentiva, a transmissão esportiva, aqui da quinta edição aí, da Copa Regional de Futebol Feminino, organização, Marijous, é final do primeiro tempo, final do primeiro tempo, para a galera sempre se tonizar com a gente, no clima, tudo em cima, horrível, demorou em encarar? É, Chitão, demorou, mas chegou, é final do primeiro tempo, você acompanhando todos os lances, aqui com a gente, na Guaneste TV, não perca nenhum detalhe, e agora, o show do intervalo, e claro, com as grandes, Camila, agora vai falar aqui com a gente aí, vamos ver aqui, as jogadoras, da equipe, das Bravas, falando um pouquinho aqui, vem cá Camila, falar um pouquinho para nós aí, dois gols, e na sua opinião, qual avaliação que você faz, desse primeiro tempo, boa noite. Nossa equipe, tem um projeto, vim focado, campeonato fortíssimo, o nosso professor, trabalha desse jeito, estamos fazendo, o que a gente treina, e é isso. Dois gols, quando faz gols, geralmente oferece, tem alguma dedicatória especial, os gols não? Não né, ele está aí, dedica pelo time então, pela vitória então, vamos falar com a goleirona aqui, vem cá Laura, fazendo favor aqui, vamos bater um papo aqui, com a jogadora Laura, que foi muito importante também, mesmo a equipe ganhando aí, pelo placar de 4 a 0, mas você também foi muito importante, nesse primeiro tempo né? Sim, primeiramente boa noite, e, é, foi importante muito assim, para o time estar, trabalhando muito lá na frente, e tudo, e agora vamos seguir para o segundo tempo, em busca da vitória, de novo. O que você acha que o time precisa fazer agora, para manter a vitória no segundo tempo? Gol e, e manter a mente baixa, para a gente organizar o time, e vencer. Goleira, é, Laura tem inspiração em algum goleira? É, careca. Careca né, valeu aí, aí, simpática equipe aí, das brabas, falando aqui, dando entrevista à Guanete TV, final do primeiro tempo, 4 a 0, dois gols da jogadora Camila, Biza, e também Tamires. Ô, Riva, jogo jogado né, cara, e lambaria pescado, agora a gente vai bater um papo ali, com o pessoal aí, do Atlético Matinense, que vai ter que correr muito agora, nesse segundo tempo, porque, o placar está muito adverso, 4 a 0, mas, como a própria goleira Laura ali falou, a equipe de Matina, teve muitas oportunidades, e a gente vai, aqui, bater um papo com as jogadoras, principalmente, elas que são experientes também. Falar aqui com a jogadora Laiane, que, primeiro tempo, você também foi um grande personagem aí, teve ótimas defesas, na sua opinião, aquele segundo ou terceiro gol, teve uma falha ali, você esperava a bola fora, boa noite. Boa noite, eu acho que faltou um pouco de, técnica né, é, da parte das meninas, e, eu creio que no segundo tempo, a gente vai melhorar isso, sim. O que que você acha, que o time deixou de fazer no primeiro tempo, que vocês vão ter que fazer agora no segundo? A marcação né, a marcação, porque, as meninas, está vindo para cima, e a gente vai continuar, para cima também. Valeu, aí a goleira Laiane, que defendeu muito bem o primeiro tempo, final desse primeiro tempo aí, deixa eu ver a Dilane, vem cá Dilane, fala um pouquinho com nós, Dilane, Dilane, fala um pouquinho para nós aqui, primeiro tempo difícil, vocês também tiveram ótimas oportunidades, porém não conseguiu concluir, essa é o que está faltando, a conclusão, o arremate final ali? Boa noite, primeiramente a todos, realmente está faltando, uma falta de marcação, marcação do time completo, e a nossa intenção é ir para cima, e buscar o empate, ou talvez até a vitória. O futebol de salão, é claro, obviamente que 4x0, não quer dizer nada, como ela fez, vocês também poderá fazer, agora no segundo tempo, não é isso? A mentalidade é vir com tudo. Com certeza, o jogo continua, 0x0, e Atlético-Martinense, Atlético-Martinense, para cima agora. Valeu, aí, falando também com a gente aqui, a jogadora Edilane, eu faturo e volto já já, trazendo as emoções, para o segundo tempo, mais 20 minutos, sensacional aí, dessa quinta edição, da Copa Regional, de futsal feminino. A gente fatura, com os melhores anunciantes, e voltamos, já já, vai lá diretor. 21 de março, o maior evento esportivo, feminino da região, com uma premiação, incrível. Primeiro lugar, 5 mil reais. Segundo lugar, 2 mil e 500 reais. Jogadora revelação, 150 reais. Goleira destaque, 300 reais. Confira as equipes, que vão dar um show. Atlético-Martinense, de Matina Bahia, Vasco, de Bom Jesus Talapa, Escolinha Nova Esperança, de Morrinhos, As Bravas, de Ibico e Bahia, River Futebol Clube, de Janaúba, Beatriz Calçados, de Cacolé, Akatsuki, de Brumado Bahia, Antônias, de Guanambi, Caturama Futebol Clube, de Caturama Bahia, Galático Futebol Clube, de Guanambi, Canabravinha Futebol Clube, Paramirim Bahia, SK de Boa Esperança, Espírito Santo. No sábado, dia 30, horário de abertura, às 15 horas. E dia 31, já tem bola rolando, às 7 da manhã. Quinta Copa, de Futsal Feminino, de Morrinhos. Apoio, Prefeitura Municipal, de Guanambi, Prefeito, Nau Azevedo, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretário, Vitor Boa Sorte, Vereador, Homero Castro, Núcleo de Formação de Bombeiro Civil, LDG Liga Desportiva Guanabiense, Secretaria de Educação e Escola Nízio Coutrin Fernandes. Patrocínio, Eletromóveis Chaves, Super Castro, Vereador Zaqueu Rodrigues, Grupo Hugo Costa, Açougue do Vando, Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos, Pit Stop, Naldinho da Ração, Mercearia Fernandes, Açougue do Povo, Mercearia Carol, Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos, Supermercado Cotrin, Sacolão Três Irmãs, Açougue e Mercearia Paraíso, Panificadora Cotrin, Panificadora Sabor de Mel, Supermercado Batista, Supermercado Brasil, Açougue do Murilo, M.A. Rações, Mercearia Barbosa, Gela Guela, Emporio da Alegria, Bar do Som, Bar do Jardel, Alex Eletricista, J.R. Rebox, Miriam Cosméticos, Marcão das Viagens, Sônia Cosméticos, Gileno da Limeira, O Elton do Bolo, JM Organização de Eventos Esportivos, Casa das Bombas, Weblink Conect Internet de Fibra Ótica, Supergás Brás, Academia Family Fitness, Mercearia Kelly, e Silveira Odontologia, Organização, JMWB, Jô, Mara e o Elton. Chidão da Bahia, valeu, cara! E como valeu a galera que se liga no esporte, é jogão de bola, agora tem mais um segundo tempo aí, mais 20 minutos, bora lá, professor, bora adiantar, vamos lá, que o trem aí, hoje pegou, rapaz, e vai, termina o primeiro tempo, 4 a 0, agora, a equipe de Bicuí tem uma grande vantagem, o Atlético-Martinense vai ter que jogar muito, né, cara? É, Chidão, o Atlético-Martinense vai ter que jogar muito, reverter a situação, tentar reverter a situação, recuperar o tempo perdido, porque não é fácil não, o time das brabas lá de Ibi Cui, tá vencendo de 4 a 0, então é um placar um pouco elástico, então vai ter que puxar, ferro vai ter que puxar muito, pra poder conseguir conquistar aí, tentar reverter essa situação na noite de hoje. Amanhã, a partir de, a tarde, estaremos aqui novamente, pra trazer todos os detalhes da grande final, grande semifinal, e final desse grande campeonato, que é a 5ª Copa de Futsal Feminino aqui de Morrinhos, que está na sua 5ª edição, brilhante aí, a organização da Josi, da Mara, do Elton, e do Beto, aqui em Morrinhos. E você, fique ligado, porque tem mais 20 minutos, de pura emoção, aqui na tela do Chidão. Valeu galera, que se ligue no esporte, alô você, e agora vai começar, os últimos 20 minutos, pra vermos aí, quem será, quem sairá com a vitória, tem bola rolando aqui, na quadra principal de Morrinhos. Valeu cara! E como valeu a galera, que se ligue no esporte, alô você, a bola girando, vai trabalhando mais uma vez aí, sempre pra equipe do Atlético, vai girando, vai tentando aqui, a bola vai ficando aí, com a equipe das Bravas, a bola é dominada, bate, rebate, a bola vai sobrando, mais uma vez agora, é lateral, ela força jogada aqui, sempre a camiseta número 4, em diagonal aí, vai procurando, mais uma vez agora, por enquanto, 4 a 0, vai vencendo, a equipe de Bicui, a bola girando, mais uma vez agora, força jogada, tentou ali a jogadora Dani, vem comigo, poderá ser o quinto, tirou bonito, vai mandar agora, vai entrando, bateu, defendeu, atenta, goleira Laiane, hein, Riva, então, a Laiane esperta, atenta no lance, fez a defesa, e mandou a bola, segurou com tudo, e agarrou, aqui não entra não, valeu, galera, sempre sintonizado, no esporte, olha aí, lembrando a galera, que amanhã, às 17 horas, estaremos aqui, transmitindo, a grande semifinal, e a grande final, aqui, do quinto, campeonato regional, do futsal feminino, olha aí, passou mais uma vez, a jogadora Camila, e ganhando o lateral, por enquanto, 4 a 0, dois gols, marcados pela Camila, Biza e Tamires, a bola é batida, e agora, vem fazer ali, não vale nada, parou, 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 hein cara? É, então, não vale nada, vai voltar aí o lance, já voltado, já voltado, olha aí, agora de longe, já arriscou, vai cortando, a bola é batida, sobrou, parou, 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 é falta, cara? É, Chitão, é falta que favorece, para o time, as bravas lá de Bicuí, falta em cima da camisa 8, aqui nesse momento, já no meio de campo, já resolvida a situação, e segue o jogo, Chitão. Valeu, sempre sintonizado com a gente, no clima, jogão de bola, e a galera sempre aqui, no clima, por enquanto, quem vai bater agora, é a jogadora Camila, duas na barreira, ali é lance perigoso, ela é autor de dois gols, trabalhou agora, poderá fazer mais uma, tentou bater, vai entrando, corta ali, chegou a zaga tirando, no clima o jogo é bonito, vai trabalhando ali, a bola sobrada, mais uma vez em diagonal ali, por enquanto, é lateral, a bola vai pertencendo, a equipe do Atlético, Matinense, é a goleirona Laiane, ela já procura, bate uns dois balãozinhos ali, lá para Ibicuí, no São João, a bola girada, mais uma vez agora, com a jogadora Dani, ela pisa em diagonal, trabalha mais uma vez, com a companheira, a bola é batida, agora vai dominando, no centro da quadra, domina, administra, faz ali, a apanhada geral, tentando chegar ali, mas a bola vai sobrando, mais uma vez, para a goleirona Laura, por enquanto, 4 a 0 no clima, mandar um grande abraço, a galera da Prefeitura Municipal de Guanambi, a marca do trabalho, e Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, olha aí, é o lance perigoso, batido, e a bola vai saindo, por enquanto, 4 a 0, hein cara? É Chitão, 4 a 0, o time de Bicuí, vai levando aí, a vitória na noite de hoje, mais 20 minutos aí, de pura emoção para você, e é o caso, você ligado com a gente, plugado na Guanete TV. Olha, o lance perigoso, chegou tirando, antecipando ali, a bola vai para a tida ali, a lateral já batida, agora vai dominando, administra, é a equipe de Bicuí, parou, 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 é falta, Riva. Já registrada nesse momento, Chitão, volta o que favorece para o time, é, das, as bravas de Bicuí, então, é, tiro no lance, Chitão. É Brenda que vai bater, apenas duas na barreira ali, a goleirona Laiane, está preocupada, vem comigo galera, mandou ali, Laiane, segurou, bonito, e procurando o contra-ataque, qual é, qual é, 4 a 0, vai dando a equipe, das bravas de Bicuí, olha a bola trabalhada, mais uma vez, e vossa jogada, tentou, a bola vai saindo, é forte, por enquanto, está dando, a, o time das bravas lá de Bicuí, a bola é administrada, mais uma vez, agora vai dominando, força jogada, trabalha, é equipe do Atlético, o Matinense, vai perdendo, 4 a 0, é a estreia, do Matinense, e o resultado até então, é ruim, não é Riva? É Chitão, para o time de Matinense, é, o resultado está sendo ruim, porque vai perdendo de 4 a 0, elas estão tentando reverter a situação, mas, o tempo, é inimigo das meninas de Matinense. Valeu, galera que se ligue no esporte, lembrando mais uma vez aí, que amanhã, domingão, é dia 31, de março de 2024, estaremos aqui, na semina grande final, girando as informações, tentou a jogadora Camila, boa de bola, garotinha mandou, a defender o Laiane, estava atento, hein cara? Chitão, super atenta no lance, a Laiane fez a defesa, afastando o perigo, fora, é tiro de canto, que favorece para o time, é, dá, valeu, e aí, é a galera que sintonizada com a gente, deu branca aí, foi, rolou, vai bater ali, tentou, e a galera vai falando com a gente, no clima, tudo em cima, vereador Homero Castro, informa, o tempo e o placar, da Copa, de Futebol Feminino, e o placar, 5, 5 cravados da etapa final, e o placar está lá, as bravas, tem 4, Atlético Matinense, 0, Chitão da Bahia, valeu cara, e como valeu a galera que se ligue no esporte, olha aí, é o contra-ataque, agora vem comigo, e a bola vai saindo, e a galera fala, alô, boa noite, correu, no clima, tudo em cima, olha aí, tentando, e agora vai fazer, a bola vai subindo, qual é, qual é, 4 a 0, 4 a 0, está dando a equipe, das bravas, de Ibicuí, fala em Ibicuí, você já passou o São João no Ibicuí, não né? Ainda não, mas pretendo ir lá, viu? E aqui em Morrinho, você já passou o São João? Ainda também não, já está na minha lista também, tudo está na sua lista, é claro, não vou perder nenhum detalhe, muito bem, aproveita a vida, e o Rodrigo, fala nisso, manda um grande abraço, a galera sempre sintonizado com a gente, está chegando a hora, é o último jogão de bola, lembrando que logo após, nós teremos um grande showzão aqui, de Calda Rocha, e Del Montes, olha aí, é agora, trabalhou, é agora, vem comigo, quem sabe o quinto agora, trabalhou, sintonizando ali, chegou o administrando, vai tirando a jogadora, Edilane, bola para o mato, é jogo de campeonato, hein, Riva? É, então, belo campeonato aqui em Morrinhos, só está começando, tem muita emoção, atrás de emoção, amanhã tem jogo de bola. Olha o velho mancha aqui, está em águas hoje, goleirão de Bahia de Morrinhos, olha a Adriana, jogadora das Antônia, olha o bala, está bebendo o que bala? Está bebendo o que bala? É, está vendo? Ela não deixa, segura a Adriana, leva o peixe, olha o manchinho, é o goleirão aí, que deu o título Bahia de Morrinhos, olha a galera mais uma vez, sintonizado ali, segurou com tudo, e a galera vai passando, no clima, está dando a equipe das Brabas, 4 a 0, 4 a 0, dois gols marcados pela jogadora Camila, Biza e Tamires, até então fechando o placar, olha aí a bola trabalhada, vai recebendo mais uma vez, de longe a bola vai sobrando ali, sai que é sua, goleirona Laura, segurou e não deu rebote, está chegando aqui, aquele frango caipira, hein Riva? É, então, daqui a pouco degustar, está na hora de jantar, caiu, vai ter um cartãozinho amarelo novamente, e aí, amarelinho aí, né Riva? É Chitão, pintou, amarelou Chitão, pintou, amarelou, esse é Rivail Rodrigues, a bola agora é da jogadora Camila, ela autora de dois gols, ela quem vai bater, 4 a 0, vai dando, a equipe das Brabas, ela sintonizando ali, capricha garota, capricha, 4 a 0, 4 a 0, vai dando Brabas de Bicuê, e agora vem comigo galera, quem sabe aí, aí, trabalhou, procurou, em diagonal, mandou para fora, a bola foi forte, hein Riva? Essa tinha endereço, mas se perdeu no meio do caminho, foi lá para fora, olha o lance, agora vai fazer, bateu, vai entrando com o bala, tudo bateu, defendeu, Laiane, cresceu um paredão, hein cara? É Chitão, o paredão Laiane, fez aquela defesação, mandando perigo para fora, olha aí, vai fazer, tentou, cortou, a bola sobrando aqui, sempre para a jogadora Camila, ela olha, tentou ali, infiltrar, corta ali com tudo, e o clima é gostoso, 4 a 0, lembrando a galera, que de segunda a sexta, às 6 da tarde, eu trago tudo, pela Rádio Cultura de Guanambi, o programa, Balança Esportivo, Credibilidade no Mundo da Bola, e às 8h45 da manhã, eu trago todas as informações, no programa, Fernando Alves Repórter, todas as informações do Mundo Esportivo, vem comigo, Nacional Internacional, e também local, 4 a 0, Rivaio. É Chitão, 4 a 0, o jogo vai sendo pegado, o time das Brabas de Ibicuí, vai vencendo aqui, por enquanto, 4 a 0, aqui em Morrinhos. Valeu, olha aí, girando as informações, trabalha mais uma vez, agora é o contra-ataque, poderá ser mais uma, recebe a jogadora Tamires, ela deixa aqui com a jogadora Camila, olha aí, protegeu, domina, vai chegando com toda a branda, tentou bater o golaço, a hora é a hora de gritar gol, gol, golão, 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 Tam, Tam, Tamires, numa bela jogada construída aqui pelo setor direito, na saída ali da goleiroana, Tamires, Tamires, como sempre, fazendo o segundo gol dela, Tamires, 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 fazendo as bravas, 1, 2, 3, 4, 5, Atlético Matinense, zero, Chidão da Bahia, valeu, cara, e como valeu, olha aí, vai fazer agora mais um, bateu, vai entrando, olha o gol, olha o gol, olha o gol, a hora é a hora de gritar gol, gol, Camila, bateu bonito, o marcador ampliando, Camila, 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 fazendo, as bravas, meia dúzia, Atlético Matinense, zero, Chidão da Bahia, valeu, cara, e como valeu, 6 a 0, Riva aí, as bravas de Bicuí, alô, Omerinho Castro, qual é, tá bonito, cara, é, então, as meninas de Bicuí, emendou um gol atrás do outro, fazendo, fazendo, 6, 6 a 0, aqui em Moinhos, aos 10, valeu, 6 a 0, 6 a 0, tá dando aí, a equipe das bravas, vai vencendo fácil, vai colecionando vitória, e esse resultado tirou bonito, olha a Tamirio batendo ali, sai que sua, mais uma vez, a goleirona Laiane bateu, e mindou Laiane, tá defendendo tudo, Riva, é, Chidão, a Laiane tá defendendo tudo, um paredão, um paredaço, e informou o Homero Castro, valeu, o Homero Castro, vereador presente aí, lembrando a galera, mais uma vez aí, que é no clima, tudo em cima, e aí, vai lá, Riva aí, bateu, defendeu, é, Chidão, defesa sensacional, é, jogão de bola aqui em Morrinhos, você ligado, plugado, conectado com a gente, e se divertindo na Guanete TV, valeu, a galera sempre sintonizada com a gente, por enquanto, tá dando o time de Bicuí, as bravas, tá vencendo, 6 a 0, e na equipe de Matiana, é a galera sempre sintonizada com a gente, mais uma vez, pelo carinho aí, e pela grande audiência, manda um grande abraço também aí, lembrando que a equipe campeã, vai embolsar 5 mil reais, a vice campeã, 2 mil e 500, olha aí, trabalhou, agora vai fazer mais um, mandou, valeu, 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 a hora é a hora de gritar gol, 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 brenda, brenda, bateu bonito, lado direito da goleirona Laiane, a brenda aumentando o placar, a brenda maldosa como sempre, brenda, brenda, brenda fazendo, as brabas, tem 7, Atlético Matinense, 0, Chidão da Bahia, valeu, cara, e, como valeu, 7 a 0, a conta da mentira, mas é verdade, riva eu, as brabas lá de Bicuí, estão, não há brabeza doida, fazendo um gol atrás do outro, a brenda aos 12 minutos, estufou a rede mais uma vez, valeu, valeu, grande abraço a galera, sempre sintonizado com a gente, olha o contra-ataque, vai dando, a equipe de Bicuí, 7 a 0, 3 de Camila, 1 de Bis, 1 de Tamires, 1 de Brenda, E aí, Riva, é festa a noite toda hoje, aqui em Morrinhos, cara, com certeza, vai fazer bonito, bateu, gole, 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 ra, ra, radija, diminuindo, fazendo o gol dela, radija, radija, diminuindo, e fazendo, Atlético-Martinense, tem 1, as brabas, 7, Chitão da Bahia, valeu, cara, e como valeu, Riva, eu, radija, mandou bonito, hein, cara, é, Chitão, a radija aí, recuperou, tentou, e conseguiu fazer um gol, para o Atlético de Matina, é, jogão de bola, aqui no Chitão, é, jogão, jogu, que bela defesa, da goleirona Laiane, valeu também, nosso Homerinho Castro, aqui com a gente, presente, grande Homerinho aí, já ouvi diretor, já vou sair daqui, você não tem jeito, o homem é fera, e tá com a galera, a veria do Homer Castro, informa, o tempo e o placar, da quinta copa, do futsal feminino, tempo, e placar, 15, 15, 15, 15 crafados na etapa, final, 15 ou 10, Riva? 15, 15 crafados, e o placar tá lá, Atlético Matinense, tem um, as brabas, tem sete, Chitão da Bahia, valeu, cara, e como valeu ali, vai fazer mais um bateu ali, sai que é sua, goleirona Laiane, ela vai segurando, olha o lance perigoso, defende a goleirona Laura, sete a um, Brasil e Alemanha, Riva? É, Chitão, Brasil e Alemanha aqui dentro de Morrinhos, valeu, no clima, olha aí, quem sabe agora, tirou bonita, ela bate bem, olhou, procurou ali a companheira, ela pisa na gorduchinha, chamou, vai chegando ali, tentou, chegou bonita a Camila, roubou, na moral, na moral, na moral, encara, é, Chitão, a Camila atenta no lance, roubou a bola, mandou pra fora, e lateral já cobrado, valeu, a galera sempre sintonizada com a gente, trabalha mais uma vez aí, a jogadora Tamires, é boa de bola, garotinha, ela deixa, faz a infiltração novamente aí, tentou, o jogador bisa, mas a bola vai saindo, sete a um, sete a um, tá dando a equipe das Braba de Bicui, hein cara? É, Chitão, as meninas vieram de longe, mas estão garantindo, o que estão mostrando, pra que veio, é jogo de campeonato, aqui no clube, aqui em Morrinhos, valeu, sempre sintonizado com a gente, manda um grande abraço, a galera que sempre apoia, incentiva o nosso esporte aqui, valeu mais uma vez aí, o apoio da Secretaria de Educação, também com a gente, escola, aqui, apoiando, incentivando o nosso esporte, núcleo de formação de bombeiro civil, através dela, Luciana Angélica, valeu também, a Secretaria de Educação, valeu, a galera sempre sintonizada com a gente, LDG, Liga Desportivo Conambiense, valeu também, a galera aí, sempre apoiando, Eletro Amor, e Chaves, também, o Percastro, e o vereador, Zaqueu Rodrigues, valeu o grupo aí, Hugo Bossa, da Comercial Araguaia, Assogo do Vando, aquele abraço também, e a galera, da T-Stop, qual é, qual é, 7x1, Riva? 7x1 aqui, Chitão, em Morrinhos, o jogo é pegado, puxado, já nesse segundo tempo, o time aí, das Brabas, vai vencendo na noite de hoje, valeu, tá chegando a hora, tá chegando a hora, vai terminar o jogão de bola aqui, em cima do lance, é agora, vem comigo, sobrou, mas a bola vai tirando ali, 7x1, em Riva? É, Chitão, 7x1, Brasil e Alemanha, o jogão é jogado, e o Lambari é pescado, e você conectado, junto com a gente, valeu, o jogo é jogado, e o Lambari é pescado, e aí, Riva, o jogo não para, 7x1, 7x1, lembrando a galera, que logo após, teremos aí, um showzaço aqui hoje, com Calda Rocha, e a galera, sempre sintonizado no clima, tá dando por enquanto, a equipe aí, dos Brabas, de Bicui, olha aí, vai fazer agora, quem sabe, tirou bonito, mandou a bola, vai saindo, Riva! Sim, Chitão, é isso mesmo, a bola foi para a hora, sem oferecer perigo, para ninguém aqui, na quinta copa, de futsal feminino, de Morrinhos, valeu, olha aí, mandou, defendeu, mais uma vez, a jogadora Laiane, estava atenta ali, a goleirona, no clima, vai terminando, o jogão de bola, vai dando, a equipe de Bicui, jogando e vencendo, bonito, 7x1, 7x1, o clima é gostoso, é noite de sabadão aí, lembrando, que hoje é 30, 30 de março, olha o contra-ataque, agora vem comigo, escorregou, derrapou, sobrou, agora em diagonal, corta a equipe aí, mais uma vez do Atlético, ele força a jogada agora, trabalhou ali a garotinha, tentando em cima, está tudo valendo, hein cara? é Chitão, elas estão tentando, olha Radizia, vai procurando, a bola chegou, vai ficando mais uma vez, ali com a goleirona, Laura, vai administrando, vai terminando, o jogão de bola, e o tempo vai passando, vem comigo galera, lembrando que amanhã, estaremos aqui na semi, na grande final, mandando um grande abraço, a galera, olha aí, é o contra-ataque, vem comigo agora, trabalhou em cima, é agora, vai fazer, de longe, mandou, para fora, teve desvio, é Chitão, desviou, e mandou lá para fora, é tiro de canto, favorecendo para o time das brabas, e já cobrado, valeu, mandou, agora vai entrando, corta a zaga, sobrou de longe, para fora, vai terminando ali, hein cara? é Chitão, minutos finais, vai terminando, é emoção, é pressão, pressão, pressão total, na tela do Chitão, valeu, tem Del Monte, que vai cantar, vai dar o showzão, para a galera, vai terminando, o jogão de bola, lembrando a galera, mais uma vez, obrigado pelo carinho aí, pela audiência, a galera no YouTube, da Aguanete TV, ligado no jogão de bola, vai terminando o clássico aqui, Ibicoim vencendo a equipe de Matina, o Atlético, joga bonito, trabalha mais uma vez agora, administra, vai dominando ali, é lance perigoso, levou na ponta direita, tentou, forçou, mas a bola saiu, hein cara? é Chitão, a bola saiu, mandou, forçou, e é isso aí, é jogão de bola, é jogo de campeonato, porque a bola está em campo, valeu, sintonizado, olha o contra-ataque, agora vai tentando tirar uma, tirar duas ali, tentou, vai entrando, chegou tirando, e a bola vai saindo, está chegando a hora, está chegando a hora cara, é Chitão, minutos finais, está chegando a hora, minutos finais, e as emoções, o sangue vai fervendo, nesses últimos momentos, viu Chitão? de um lado, o time tentando defender, do outro, o outro, tentando atacar, para poder manter, e segurar o placar, valeu, está chegando a hora, das emoções aí, a galera se preparando, depois tem um grande show aí, olha aí, mandou de longe, a bola explodiu, vai chegando, sai que é sua, goleirona Laiane, ela já procura aqui, trabalha mais uma vez, vai passando a jogada, com a jogadora, Fafifi, acabou, fim de jogo, acabou, tem o Ibicuí, tem o Ibicuí, 7x1, Riva, é Chitão, com o resultado, Brasil e Alemanha, 7x1, o time, as brabas de Ibicuí, começa com vitória, estreando aqui no campeonato, na quinta copa, de futsal feminino, de Morrinho, deixa eu bater um papo aqui, com a jogadora Tamires, vem cá Tamires, 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 fez dois gols, vem cá Tamires, fala um pouquinho, Tamires não quer falar, mas fala um pouquinho aqui, dois gols, fez dois gols, não, Tamires não quer falar, né, aí, é dois gols, não quer falar, não compreendam, vamos bater o papo aqui com o Day, o treinador, bom jogo, boa estreia, um jogo difícil, mas venceu, legal né cara? Sim, graças a Deus a vitória veio, estreia, né, o mais importante é a vitória, a equipe se comportou bem, a adversária procurou na medida possível dificultar, mas nosso time conseguiu fazer os gols, conseguiu trocar, mais passos, teve mais postos de bola, conseguimos fazer algumas triangulações, mas o mais importante foi a vitória de toda a equipe. É, o 7x1 começa com o pé direito, né? Com certeza, importante, né? Em busca do objetivo final. Valeu, boa sorte aí, falando o treinador, falando com a gente, despedido aqui, nessa noite de sabadão. 7x1, deu a equipe de Bicuí, as Braba, gols marcados aí pela jogadora Camille, três gols, também a Bisa fazendo um, Tamires, dois gols, e Brenda fechando a rodada aqui, diminuindo para a equipe do Atlético Matinense, e a jogadora Radija. Com isso, e essas informações, a gente fica e agradece mais uma vez ao nosso público, aos nossos internautas. Hoje, quatro jogos com transmissão ao vivo do Jogão de Bola. Sempre com a gente aí. Valeu mais uma vez a galera, sintonizando com a gente aí. A gente vai ficando por aqui. Alonando, aquele abraço, obrigado aí. Valeu também, Homerinho mais uma vez, obrigado. Valeu Homero Castro, o vereador também esteve aqui hoje, o prefeito Nau, olha a gente, Nau falou que essa quadra esse ano será coberta, então será muito legal para nós aí, nos demais campeonatos aqui, tá bom? Finalizando a nossa jornada esportiva, mais uma vez, agradecer a todos que estiveram presentes, o deputado estadual Felipe Duarte esteve aqui também, o presidente da Câmara de Guanabias, Zaqueu Rodrigues, Jorjão também, presidente Marco Antônio da Liga Desportiva Guanabiense, e obviamente, agradecendo a todos que estiveram presentes aqui. Nas imagens dele, Riva e o Rodrigo, valeu Riva, até a próxima, até amanhã, né Riva? Com certeza, Chitão, valeu, até amanhã, se Deus quiser, boa noite a todos. Valeu, com o nosso técnico Sebastião Marte, o Igor foi embora mais cedo, o nosso repórter, a gente vai despedindo, valeu, 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 valeu galera do meu! Brasil! Vem aí, a quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos, dias trinta e trinta e um de março, o maior evento esportivo feminino da região, comprou uma premiação incrível! Primeiro lugar, cinco mil reais, segundo lugar, dois mil e quinhentos reais, jogadora revelação, cento e cinquenta reais, goleira destaque, trezentos reais, confira as equipes que vão dar um show! Atlético Matiniense de Matina Bahia, Vasco de Bom Jesus da Lapa, Escolinha Nova Esperança de Morrinhos, As Bravas de Ibico e Bahia, River Futebol Clube de Janaúba, Beatriz Calçados de Cacolé, Akatsuki de Brumado Bahia, Antônias de Guanambi, Caturama Futebol Clube de Caturama Bahia, Galático Futebol Clube de Guanambi, Canabravinha Futebol Clube, Pará Mirim Bahia, SK de Boa Esperança, Espírito Santo! No sábado, dia trinta, horário de abertura às quinze horas, e dia trinta e um, já tem bola rolando às sete da manhã! Quinta Copa de Futsal Feminino de Morrinhos, Apoio! Prefeitura Municipal de Guanambi, Prefeito Nau Azevedo, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Secretário Vitor Boa Sorte, Vereador Homero Castro, Núcleo de Formação de Bombeiro Civil, LDG Liga Desportiva Guanabiense, Secretaria de Educação e Escola Nízio Coutrin Fernandes, Patrocínio! Eletromóveis Chaves, Super Castro, Vereador Zaqueu Rodrigues, Grupo Hugo Costa, Açougue do Vando, Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Rurais de Morrinhos, Pit Stop, Naldinho da Ração, Mercearia Fernandes, Açougue do Povo, Mercearia Carol, Associação dos Produtores Rurais de Morrinhos, Supermercado Cotrin, Sacolão Três Irmãs, Açougue e Mercearia Paraíso, Panificadora Cotrin, Panificadora Sabor de Mel, Supermercado Batista, Supermercado Brasil, Açougue do Murilo, M.A. Rações, Mercearia Barbosa, Gela Guela, Empório da Alegria, Bar do Som, Bar do Jardel, Alex Eletricista, J.R. Rebox, Mirian Cosméticos, Marcão das Viagens, Sônia Cosméticos, Gileno da Limeira, O Elton do Bolo, J.M. Organização de Eventos Esportivos, Casa das Bombas, Weblink Conect Internet de Fibra Ótica, Supergás Brás, Academia Family Fitness, Mercearia Kelly, e Silveira Odontologia. Organização J.M.W.B., Jô, Mara e Welton. Jô, Mara e Welton.